em Hortelos, Agroecologia, tem graduação em Economia pela Unesp e Administração de Empresas pela Universidade 9 de Julho, e doutorado e mestrado no Programa de Engenharia de Produção aqui da UFSCar. Então, a professora Andréia fica à vontade para fazer a apresentação. E a gente poderia combinar, sim, pessoal, se alguém tiver dúvida, a gente deixa, talvez, para o final da apresentação, porque, não sei o que a professora prefere, mas talvez seja melhor a gente deixar para o final da apresentação e a gente se inscreve, eu acompanho aqui o chat, e vocês se inscrevam pelo chat, que daí a gente vai fazendo por ordem de inscrição para as perguntas. Pode ser assim, Andréia? Pode, mas também, assim, não há problema. Se tiver alguém, eu não sei se você vai ficar coordenando o chat, você fica? Obrigada. Porque daí, se tiver essa... Não tem problema nenhum. No meio até pode virar uma discussão, um bate-papo. Para mim, não há problema nenhum. Me interromper para fazer a pergunta. Tá bom, então. Então, fica à vontade, Andréia. Muito obrigada novamente pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço a você, Anastácia. Obrigada, obrigada pelo programa. É uma honra participar. É um desafio participar via MIT. Estou dando aula na pós, mas na disciplina de seminários, que ela é um pouquinho diferente, a dinâmica dela. A gente discute projetos e as pesquisas. E os alunos apresentam também a lógica um pouquinho diferente. Então, eu espero que eu não seja cansativa para... Então, vocês vão me falando, dando feedback aí. Então, antes de passar, eu fiz um PowerPoint. Esse PowerPoint, depois eu passo para a professora Anastácia. Então, eu tenho bastante material também de economia circular. Então, caso vocês queiram, posso... Eu disponibilizo no Google Drive. Então, se alguém quiser depois, me manda um e-mail que eu compartilho no Drive. E quando eu comecei a entrar nessa lógica da economia circular? Partindo do... Meu mestrado, meu doutorado foi todo com relação à questão agrícola, à questão agrária. Essa lógica de uso que se tem hoje, que é muito irracional dos recursos, né? Que é simplesmente uma lógica de extração. Sem pensar, pensando a terra realmente como uma fonte que só está tirando, tirando, tirando. Então, comecei a procurar materiais sobre isso. Aí, me deparei com a lógica da economia circular. E a economia circular, hoje, ela é uma estratégia usada para a União Europeia de vantagem competitiva. Então, depois a gente pode discutir melhor isso, mas é uma estratégia inteligente, interessante, partindo daquela concepção que a economia está crescendo, ela vai continuar crescendo. Então, a gente tem que solucionar o problema do quê? Do sistema de produção. Então, é uma lógica baseada na ideia de mudança de sistema de produção. Desde a concepção do produto até o destino final desse produto. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Sim, professora. Ah, perfeito. Agora estou também. Ah, obrigada. Então, qual é a estrutura dessa apresentação? Eu vou contextualizar, muitas coisas vocês, óbvio que vocês viram isso, mas é dentro de um contexto mesmo, sem a gente ficar dizendo os impactos ambientais, que todo mundo conhece, os impactos sociais, os impactos econômicos e os impactos políticos negativos. Mas a gente vai contextualizar dentro da lógica da pegada ecológica, partindo da produção, consumo e o pós-uso. Depois a gente entra na lógica da economia circular, toda a concepção da origem, o que é, e um exemplo. Para depois entrar na política da União Europeia. Eu achei importante destacar a política da União Europeia para vocês conhecerem. O documento recente saiu agora em março, o segundo documento, com as diretrizes. E isso pode ser uma importante fonte de informação e pesquisa de mercado mesmo, para se inserir dentro desse mercado da União Europeia. E um exemplo de uma ação, a gente tem vários no Brasil, mas eu peguei um só. Vários assim, vários no sentido de reutilizar algo que seria descartado. Mas a gente não tem uma concepção realmente implantada e organizações, grupos de organizações, que trabalham dentro da lógica da economia circular. Então, qual é o contexto? Quando a gente trabalha, por exemplo, eu dou aula de introdução à economia, né? Então, quem teve aula de introdução à economia comigo, sempre, como eu começo a disciplina? Os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Então, a economia vai procurar a forma melhor de alocação de recursos. Isso é uma visão muito tradicional, muito clássica dentro da economia, partindo da lógica do quê? A lógica de eu tenho recurso, eu vou extrair esse recurso. Então, a primeira parte aqui, extração. Essa extração, ela não leva em conta tudo e as externalidades negativas. Lembrando, o que são externalidades negativas? A gente tem externalidade positiva e a negativa. Positiva, por exemplo, Alguns países, né? Foi constatado que alguns países agora, porque eles tomaram vacina de tuberculose, tem uma política para tomar vacina contra a tuberculose, isso impacta em menor incidência de COVID. Então, o resultado da menor incidência de COVID é uma externalidade positiva. A gente tem N exemplos de externalidade negativa ligada, no caso, por exemplo, a produção agrícola, o uso de veneno, do impacto na saúde, o impacto no ambiente, toda a poluição. Essa extração, na concepção tradicional da economia, ela é vista simplesmente como o quê? A terra fornece esses recursos e temos que tirar o máximo de recursos desse espaço. Produzimos, processamos esse produto, com também um conjunto gigante de descartes, utilizamos, consumo e ou descartamos, aí tem a política lá, por exemplo, de resíduos sólidos, ou incineramos, que é pior ainda, ou reciclamos. Mas a reciclagem, embora ela seja importante, ela também tem externalidade negativa, ela também vai ser impactante, ela também vai usar energia. Então, todas essas etapas, a gente percebe que é o quê? É uma relação linear, uma economia linear. Isso daqui que vocês estão vendo, essa figura, é uma figura da União Europeia, que trata, vocês podem ver embaixo, a economia circular, ec.europa.eu, onde mostra o quê? A fabricação de uma bebida. Você tem o início, a extração dos insumos, produção da garrafa, da bebida, o envasamento, a distribuição, consumo e descarte. Você segue uma única linha. E aí, a natureza, ela é vista como o quê? Fornecedora de insumos. Só que, em todas essas etapas, a gente vai ter problema, como eu disse aqui. Um problema que todo mundo conhece, que é a lógica do quê? Usamos, anualmente, muito mais recursos do que a natureza é capaz de fornecer esses recursos. Então, isso é mensurado através do quê? Do dia de sobrecarga da terra. Isso começou a ser mensurado em 70, 1970, por essa organização, Global Footprint Network. Ela chamava antes de National Footprint Accounting. E a ideia é, durante um ano, é como se você estivesse usando, você tem lá dinheiro aplicado, você vai tirando todo mês esse dinheiro para se manter. Se você tira mais do que a capacidade do seu ano, o que vai acontecer? Você vai entrando no cheque especial. E é isso que a gente está acontecendo ano a ano. As variações que vocês veem, elas acontecem no período de recessão econômica. Anos 80, anos 90, 2008. Então, vocês podem perceber que 2008, a gente demorou um pouquinho mais para entrar no cheque especial. Provavelmente, esse ano, a gente vai ter uma queda. Então, a gente vai usar, vai demorar mais para usar os recursos de um ano. Mas, em 2019, a gente estava onde? Finalzinho de julho. Significa que nós usamos todos os recursos que a terra é capaz de fornecer em um ano, que a gente teria que usar em um ano, a gente usou em meio ano. Então, isso é muito sério. Outra questão importante que a gente tem que considerar é a questão da pegada hídrica, que a quantidade de água usada é dividida em água azul, em água verde, em água cinza. Na verdade, é a primeira verde, depois azul e cinza. Verde é a água que vem da... evaporada e é incorporada ao produto. Azul é a água da superfície subterrânea, que vem ser incorporada ao produto. E a água cinza é a água usada para limpeza. Isso aqui é muito interessante, por quê? Dentro da lógica, hoje, da União Europeia, a gente olha, por exemplo, o biocombustível. Produção de combustível derivado de soja, milho, beterraba e cana. O Brasil adora dizer que ele é altamente competitivo na produção de etanol. Mas, se vocês repararem, ele gasta 2.107 litros de água para produzir um litro de etanol. A soja, que o Brasil também é competitivo na produção, ela gasta 11 mil litros de água. É muita água para produzir um litro de combustível. O milho, que os Estados Unidos produzem, 2.800, cerca de 2.800. E a Europa, que produz beterraba, 1.188. Então, isso daí é uma estratégia, pode ser uma estratégia da Europa, para dizer, olha, o meu produto é mais competitivo que o seu. O meu produto causa menos impacto ambiental. Portanto, eu vou lá na OMC e colocar tarifas de importação para você, porque você está impactando negativamente o meio ambiente. Açúcar, a mesma coisa. A cana, ela é quase o dobro de água que a beterraba. Até existe uma discussão na Europa, tem duas vertentes. Uma vertente que acha interessante importar commodities do Brasil, porque está importando água junto. soja, milho. Outra vertente que considera que não é legal isso, é que a gente tem que pagar pela água. O fato é que a gente não paga nem pela água, por esses produtos, por esses insumos, nem pela descontaminação que os problemas de produção ocorrem. Outros exemplos que eu coloquei aqui é carne, que todo mundo sabe, carne bovina, que usa muita água, café. Então, professora, é melhor tomar cerveja que tomar café. Vinho também usa menos água que café. Então, para produzir uma xícara de café, a gente precisa de 132 litros. para produzir um litro de cerveja, um copo de cerveja, 74 litros de água. Mas todos precisam. Se vocês tiverem interesse em produtos, saber a pegada hídrica deles, entra nesse site, que calcula, waterfoodprint.org, que ele vai apresentar e vai separar a água verde, a água azul e a água cinza. Na produção também, a gente tem questões ligadas a ciclo de vida do produto, que é o quê? Desde a produção até o descarte dele. O que ocorre hoje, já vem aí desde os anos, aqui no Brasil, anos 80, anos 90, mais forte nos anos 90 e diante, Estados Unidos, um pouco mais antigo, a ideia da obsolescência programada e obsolescência perceptiva. Então, todo mundo que assistiu o Stuff, a história das coisas, ela deixa bem claro isso, é um filme bem legal. Embora seja antigo, é um filme ainda atual. A obsolescência programada é fazer com que o produto tenha um seu ciclo de vida curto. Exemplo, recentemente, o ano passado, a bateria da Apple. O que a Apple fez? A Apple criou um programa, ela estava com a venda, o principal produto dela é o telefone, ela estava com venda em queda, ela precisava acelerar a venda. Então, o que ela fez? Ela colocou um software que usava mais energia da bateria, reduziu a vida útil da bateria, as pessoas precisavam trocar. Claro que os consumidores perceberam isso, tanto que ela, a gente tem na França um grupo de consumidores muito bem organizados, eles foram os primeiros, o grupo foi o primeiro a processar a Apple. Então, o primeiro foi a França, em seguida, os Estados Unidos. Óbvio que ela percebeu a besteira que ela fez, queimou a imagem dela no mundo, foi muito ruim, e aí ela fez um programa para troca de bateria, no caso do Brasil, o que ela fez? Ela olhou, eu não lembro o preço, mas era algo como 800 reais trocar a bateria. E quanto custa em autorizada? Quanto custa fora da autorizada? Ah, custa 250. Então, esse é o preço. E foi isso que ela fez no Brasil, o restante do mundo eu não sei. Então, esse é a obsolescência programada, produtos feitos para durar pouco. E óbvio que a ideia é escoar, vender cada vez mais produto, extrair cada vez mais recursos e jogar para frente. Consumidor compra e joga para frente também. A obsolescência perceptiva está muito relacionada à lógica de designer. Então, roupas, mesmo aparelhos eletrônicos, aonde você, se você está com uma coisa, com designer, layout antigo, você é considerado não inserido dentro desse sistema de consumo, sistema de produção. Outra coisa que a gente tem atualmente também é chamado greenwashing. Em Brasil, a tradução é horrorosa, chama branqueamento verde. Então, eu não vou usar de forma alguma a esse termo. O greenwashing são estratégias que as organizações fazem, seja para a imagem dela, seja em termos de produto, para se dizer sustentável, menos impactante ambientalmente. Mas que, na prática, elas produzem produtos, geram serviços que geram impacto negativo, que geram estiralidades negativas. Eu não lembro, eu não sei se atualmente isso acontece, mas no passado, o selo da BIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, as organizações tinham esse selo, mas a associação não verificava a qualidade desse produto. Então, era uma venda que não era verdadeira. Tinha lá o selo da BIC, quando você comprava o produto, você achava que o produto era realmente de qualidade, mas nada ganha o dia. A gente tem hoje várias organizações que colocam selos que não são verdadeiros, elas colocam selos a qual elas não estão ligadas, certificadoras. Existem empresas, por exemplo, o exemplo do cigarro orgânico. O cigarro causa mal. Ah, não, mas é orgânico. Tudo bem, é orgânico, mas causa mal do mesmo jeito. Produtos onde se diz, por exemplo, 100% natural, mas que tem produto que causa mal à saúde. Produtos que colocam, olha, livre de CFC. Ah, mas CFC é proibido, então você não está se diferenciando, você está cumprindo a lei. Então, isso é chamado greenwashing e ele está, infelizmente, é algo bastante comum hoje no mundo todo. Outra questão dentro dessa lógica de economia linear é a pegada ecológica. A pegada ecológica vai mensurar a quantidade de terra que você precisa para manter o seu padrão de consumo, incluindo a terra produtiva, incluindo a água, água doce, água salgada, espaço de habitação. o que você usa para silocomover, por exemplo. Então, quem é campeão no mundo são os Estados Unidos. Se todo mundo consumisse como os Estados Unidos, nós teríamos, nós precisaríamos do quê? De cinco terras. Em compensação, a Índia, 0,7, dada a desigualdade, dada a baixa renda que existe naquele país. O Brasil, ele tem 1,7. Ele é muito próximo, esse dada de 2019, ele é muito próximo à média mundial, que é 1,75. Então, precisa de quase duas terras para manter o padrão de consumo do brasileiro. Mas é óbvio que isso daí não mostra o quê? A grande desigualdade de renda que a gente tem. Se a gente pegar São Paulo, o estado de São Paulo, a pegada é bem maior, a cidade de São Paulo, a pegada é muito grande. Então, a diferença entre cidades é bem alta e a diferença entre os estados, as regiões aqui no Brasil também é bem alta. Então, esse 1,7, ele não mostra a real situação do Brasil em termos de localidades. Mas a gente percebe que isso é extremamente preocupante. Se vocês, quem nunca calculou a pegada ecológica, pode calcular nesse site aí, footprintcalculator.org. Então, preenche só o cadastro e aí vocês fazem o cálculo da pegada ecológica. Então, a gente falou questão da produção, o uso desses recursos, a questão do consumo, do quanto você empata na terra, e agora um exemplo só para a questão de descarte. A gente pegar, por exemplo, só o exemplo do plástico, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de lixo plástico gerado. Os Estados Unidos são o primeiro, 70 milhões de toneladas, um pouco mais, quase 71 milhões de toneladas. Só que os Estados Unidos, embora eles consumam muito, eles incineram bastante, vocês podem ver, 9 milhões de toneladas, só que eles reciclam 34% desse resíduo. O Brasil, ele usa 11 milhões, tem 11 milhões de toneladas de plástico gerado, e ele recicla 1,8%. Então, a taxa de reciclagem é extremamente baixa e muito abaixo da média mundial. Vocês podem ver a Alemanha, e mesmo assim, no mundo em si, a taxa de reciclagem é muito baixa, é muito baixa. O que a economia circular vai falar disso daqui? Olha, o que vocês estão gerando é jogar dinheiro fora, porque vocês estão jogando uma quantidade grande de insumos, na verdade, eles não são resíduos, eles são insumos, insumos que podem ser usados em outros sistemas de produção, em outros produtos. Então, esses são os princípios básicos da economia circular. Claro que quando a gente pensa, botando aqui, só nessa lógica aqui, a gente considera que a economia não pode crescer mais, que a gente tem que parar o padrão de consumo e falar para as pessoas, a partir de agora, quem consumiu, consumiu, quem não consumiu, vai ter que parar de consumir, porque está todo mundo impactando muito no seu espaço, no seu ambiente, e isso chega uma hora que vai explodir, não vai ter gente. A gente já está vendo a loucura que está com essa pandemia. E eu acho que isso é só um alerta. A gente vai ter muito mais impacto se a gente não mudar essa visão. Então, a gente precisa realmente mudar nosso padrão de produção, nosso padrão de consumo. É um outro olhar. Claro que aqui, a gente pode abrir um leque de questões, como, por exemplo, tipo de organização, tamanho de organização. Então, a gente tem no sistema agrícola dos Estados Unidos. São sete grandes organizações que comandam aquilo. São grandes fazendas comandadas por grandes organizações. A gente sabe que a Monsanto tem uma capacidade de determinar o preço de soja no mundo. Então, a lógica de preço de commodity, ela cai por água abaixo. A commodity agrícola, ela não é mais oferta e demanda. São organizações oligopolistas, como a Cargill, que vai impactar no preço desse produto. Isso é uma outra coisa que a economia circular vai trabalhar. Hoje, você depende de mais do que? Do mercado. Oferta e demanda. Com essas manipulações, se você precisa desse produto, você fica refém desse produto. Aumento de preço, você vai automaticamente jogar isso para a produção. A gente pode discutir também formas de trabalhos via cooperativas, mas eu não vou entrar nessa lógica. Depois a gente pode discutir isso. Eu estou no princípio geral do funcionamento da economia de uma forma geral. Qual é o princípio básico da economia circular? É esse daqui. Você tem a entrada da matéria-prima, ela vai ser processada, vai até o consumidor. O consumidor pode compartilhar esse produto, ou ele pode ser reparado, ele pode ser reutilizado, e ele pode ser reciclado. A reciclagem vai ser a última coisa nessa cadeia de produção, nesse círculo de produção. A gente pode falar mais cadeia. Nesse círculo de produção. Então, a primeira coisa, o que é importante? O compartilhamento, a reparação, o reuso. E caso não necessite, caso não dê para fazer essas três coisas, a gente vai reciclar. Então, a reciclagem é a última etapa que se tem desse processo. Essa também é uma figura lá da União Europeia. Depois eu vou apresentar uma figura mais ampla disso daqui. Qual é a origem da economia circular? É bastante controverso, mas a maioria dos pesquisadores trabalha com o economista britânico Kenneth Boldrin. Ele escreveu, em 66, um artigo chamado The Economies of Coming Spaceship Earth, que ele comparava a Terra a uma nave espacial. Então, a Terra, ela é essa coisa fechada, aonde a gente está extraindo recursos dela, e ela está absorvendo poluição. Vai chegar um momento aonde ela não vai conseguir mais absorver poluição, e a gente não vai conseguir mais extrair recursos. Então, é importante pensar o quê? A gente tem que estar inserido dentro do sistema ecológico cíclico, que vai renovar continuamente esses recursos, embora a gente precise de inputs externos energéticos. Então, quando a gente pensa nessa nave, eu penso muito na lógica de um sistema de produção agroecológico, onde você está fechando o sistema. Para mim, a agroecologia é muita economia circular, muito. Mas, nos documentos da União Europeia, não li absolutamente nada sobre a agroecologia, não tem nada. é um campo também importante para ser inserido dentro desse espaço da discussão da economia circular. Então, essa é a maioria das pessoas que consideram que quem começou a discutir economia circular foi o Kennedy Bolton. e ele foi importante também para, em seguida, alguns consideram que o Walter Steyl foi o precursor. Por quê? Quando ele começou a trabalhar com a ideia de designer e ciclo de vida do produto, a maioria da, o que a gente faz hoje em dia? Como os produtos são concebidos? ele é concebido para gerar uma utilidade, uma função. Então, para que serve uma caneta? Então, como é que eu vou desenhar uma caneta para que serve? Ah, para escrever. Então, eu vou desenhar, eu vou verificar qual é o insumo mais barato, qual é o insumo mais fácil, qual é o insumo mais perto de onde eu vou produzir, onde eu vou escolher a minha fábrica, aonde tem... e sem pensar, tá, esse insumo que eu estou usando, ele vai servir só para a minha caneta ou ele vai servir para outras coisas? Quando a pessoa deixar de usar a caneta, dá para reconcertar, dá para consertar, dá para remanufaturar, dá para reciclar? Hoje em dia, como as organizações dentro da lógica da economia circular vão trabalhar com esse pressuposto? Então, o designer de produto, a concepção de produto vai ser o primeiro item para se pensar em reutilização desse produto, em reutilização dessa matéria-prima. E depois, o Walter Steylho, ele trabalhou com a lógica de economia de desempenho, que, para ele, se a gente pensar, por exemplo, impressora. A impressora em si, para a gente, hoje não é nada. O que é importante? É o toner. E a qualidade de vida dessas impressoras, o ciclo de vida, é muito pequeno. Na concepção deles, o que as empresas têm que fazer? Elas têm que ter um produto que tem um ciclo de vida longo, elas têm que ser donas desses produtos, desse produto físico, e o cliente vai pagar por usar esse produto. Então, por exemplo, eu não compro carro, eu vou alugar o carro de uma montadora, ou de uma revendedora. Então, a ideia é que esses bens sejam de ciclo longo, para ficarem o maior tempo possível no mercado. Por que ele coloca que as empresas devem ser donas? Porque se elas, elas vão ganhar dinheiro com o serviço derivado daquele produto, e não o produto em si. O que acontece hoje é que as organizações usam, elas vendem o produto e tchau, embora tenha responsabilidade compartilhada pelo destino desse produto final, no caso da nossa política de resíduo sólido, mas isso não acontece na prática, e aqui no Brasil a gente não tem efetivamente isso. Então, a ideia dele é transformar isso, a empresa é responsável, se ela é responsável, ela vai fazer de tudo para ter um produto que dure mais, e o consumidor fique mais tempo com esse produto. por isso, a ideia da redução da obsolescência programada. Ele também foi responsável pela ideia do Credit to Credit, que depois foi aperfeiçoado pelo Michael Brungham e pelo arquiteto William McDonough. Esses dois autores publicaram esse livro, que é um marco também, que é a ideia da lógica do berço ao berço, porque a gente tinha a visão clássica do berço ao túmulo, Credit to Grave, que é a lógica da economia linear, você extrai, produz, consome, descarta. Então, nasceu, morreu. Aqui a ideia é a criação do design de produtos, onde esse produto vai ficar circulando o maior tempo possível e sendo, na verdade, a ideia deles é que circule sempre. Então, a gente tira a ideia de, para produzir algo, você extrai insumo virgem, você vai usar esse, o produto vai ser se transformando em insumo para outro produto ou sendo reutilizado. Outra concepção importante dentro da economia circular é a ideia da biomimética, a Jenny Benes. Ela é bastante conhecida e é muito, muito respeitada. O livro dela é muito legal, eu até ia, esse ano, sugerir para fazer um grupo de estudo para discutir o trabalho dela e tem, se vocês puderem ler, ela vai falar toda uma lógica de imitação da natureza, vai ter um espaço sobre alimento. No livro dela, infelizmente, ela cita vários, no caso de alimento, ela cita vários exemplos de fazendas, de espaços onde a produção é mais sustentável, uma lógica da economia circular. só que ela cita a agroecologia uma única vez, falando um agroecólogo. Eu entendo que nos Estados Unidos não tem essa tradição, mas também é um espaço importante para a agroecologia estar entrando nessa discussão do mimetismo. E o que é o mimetismo? O mimetismo, ele trabalha com a lógica de você produzir de acordo com a natureza. A natureza vai ser vista como um modelo de produção para ser seguido, como um parâmetro de eficiência e como uma mentora, realmente. Se a gente pensar, vamos pensar uma formiga. A capacidade que a formiga tem de transportar produtos é fantástica. A capacidade de voo dos pássaros, a capacidade de movimentação dos peixes, a movimentação das aves de uma forma geral. Enfim, a gente tem N exemplos. A natureza sempre nos dá exemplos. E a natureza tem uma vida muito longa para se aprimorar e se melhorar. A gente pensar no nosso corpo também, a nossa capacidade de manter a nossa temperatura corporal. É fantástico isso. Então, a ideia do mimetismo é você produzir olhando a natureza. Então, você olha como a natureza se comporta, o que ela pode fornecer e, a partir disso, gerar produtos. Os princípios são esses. Primeiro, cíclico, que os materiais têm que ser reciclados, reutilizados constantemente. A fonte de energia tem que ser renovável em toda etapa de produção. o produto tem que ser eficiente tanto em termos de energia quanto em termos de materiais. Tem que ser seguro, não pode ter material tóxico e tem que ser um produto que não pode incluir exploração do trabalhador. Esse último item, que é extremamente importante, não é muito explorado, não, dentro do mimetismo. Acho que merece também uma discussão maior dentro do que é a exploração de trabalhadores. É importante. Existem poucos trabalhos, aqui no Brasil, a gente tem mais trabalhos de mimetismo ligados à arquitetura, à engenharia, à designer mesmo. Mas dentro da discussão mais ampla de sistemas, a gente não tem muita coisa, não. eu fiz uma procura muito rápida sobre agroecologia e mimetismo e biomimética e eu não encontrei muita coisa, não. Eu coloquei aqui essa fala da Leitão, ela é uma autora portuguesa, então ela está dentro do ambiente onde hoje se discute bastante a economia circular. o que ela coloca ali? Produto eco-inteligente, não é apenas uma questão ética, é uma questão de competitividade e performance, com base no novo padrão de qualidade. a introdução desses princípios na fase de design do produto tem a potencialidade de criar novas oportunidades de negócio, dar valor acrescentado ao produto, conseguir vantagens competitivas para a empresa e uma maior aceitação por parte do consumidor. é essa a essência que a União Europeia está trabalhando, a gente vai ver depois. A União Europeia está criando uma estratégia extremamente inteligente de vantagem competitiva, ela está criando uma nova forma de se olhar para o produto, uma nova forma de se produzir, pensando em redução do uso de insumos de produtos, otimização desses produtos, redução do custo de produção desses produtos, o consumidor tenha mais oportunidade de comprar mais coisas, de acessar mais produtos e serviços e, além disso, impor para o restante do mundo essa lógica. E aí, conseguir o quê? Criar barreiras não tarifárias para a introdução de outros produtos no seu mercado, o que é uma proteção para o trabalhador local, para as organizações locais. Então, é uma lógica muito inteligente e que, se eu fosse produtor, se eu estivesse vendendo para o mercado europeu, eu ia ler com bastante atenção isso que ela está fazendo para me antever e trabalhar igual. Porque o que ela está criando são certificações, são selos, são normas de produção para que você consiga se inserir nesse mercado. quem lembra do rastreabilidade, por exemplo, da carne, você teve que se adequar para criar toda uma cadeia, toda uma rastreabilidade para se inserir no mercado europeu. Ela vai fazer isso para todos os produtos. Para mim, é muito inteligente, é um campo de dominação, realmente. Ela está sendo muito estrategista, muito hábil na sua forma de olhar esse ambiente dentro de uma lógica óbvio, claramente capitalista e um capitalismo ambientalmente correto, mas que vai se diferenciar, sim. Essa é a minha análise sobre essa economia circular enquanto política pública, especialmente na União Europeia. A gente tem, enquanto política pública, o Marco tem, nos anos 80 e 90, uma política de prevenção e valorização de resíduos na Holanda, na Alemanha, que depois foi para outros países. A gente tem a China nos anos 2000, lembrando que a China também implantou o PIB verde, acho que foram dois ou três anos que a China fez a contabilidade do PIB verde, hoje ela não faz, pelo menos que eu saiba, ela não faz mais. Eu também não tenho informações sobre a economia circular na China, eu não me aprofundei nisso daí, não, eu fiquei focada por enquanto na União Europeia. Aí, em 2010, a Ellen McCurty é uma velejadora super conhecida, medalhista, e ela fazia viagens de volta ao mundo sozinha e ela se deparou com uma quantidade gigante de lixos nos mares, ela criou essa fundação. Essa fundação é extremamente atuante, ela tem uma participação muito importante em toda a discussão de economia circular e uma participação ativa na Europa, a gente tem o site aqui no Brasil, depois eu tenho, passo o link para vocês, é bem interessante o trabalho dela e bastante, muito bem, bem aceito, né, dentro das, dos países, ela tem uma influência grande. Aí, em 2010, você começou a discutir esse tema dentro da União Europeia. Em 2015, eles criaram um plano com 54 medidas, considerando cinco setores prioritários, plástico, resíduos alimentares, matérias-primas essenciais, construção e demolição, biomassa e materiais de base biológica. Aí, em 2009, teve o Pacto Ecológico Europeu, eles querem ter zero de emissão de poluentes até 2050. E, em 2020, agora, em março, eles criaram um plano de ação para a economia circular, com a ideia de para uma Europa mais limpa e competitiva. Então, esse competitivo é uma vantagem frente aos demais países, lembrando também, né, do Brexit, da saída aí da Inglaterra, então, eles estão realmente bem fortes nessa lógica de criar um diferencial que seja bom para o país, que gere menos custos e, ao mesmo tempo, que se diferencie dos demais. É uma coisa muito inteligente. Então, o que é essa economia circular? ela é... Tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta até agora? Está tranquilo. Tranquilo, obrigado. Então, a economia circular, ela é restaurativa, ela é regenerativa por princípio. Ela tem esses três pressupostos, eliminação de resíduo e de poluição desde a concepção do produto, daí a importância do layout, de pensar o produto e conceber esse produto para que ele seja mais eficiente e menos impactante possível, manter esse produto e material em uso, circulação, maior volume possível de circulação e regeneração dos sistemas. Aí a gente divide, né, e os produtos que conseguem ser transformados em insumos, por exemplo, alimentação, os produtos agrícolas, dos materiais, cobre, chumbo. Esses três princípios, então, preservar e aprimorar o capital natural, controlando os estoques que são finitos e equilibrando esse fluxo de recursos renováveis. otimizar os recursos, circulando produtos, componentes, com maior nível de utilidade o tempo todo, tanto em ciclo, a gente divide em dois ciclos, ciclo técnico e ciclo biológico. estimular a efetividade desses sistemas com o objetivo do quê? De excluir essas externalidades negativas desde o começo do sistema de produção, desde a concepção lá do design do produto. Esse é um fluxo, ele é bem legal, ele é um fluxo lá que a fundação L. McCartney criou, então vocês podem ver, ele é dividido em duas partes, recursos, o lado esquerdo, recursos renováveis, e o lado direito, os materiais que são finitos. Então, todos eles, regenerar, os renováveis, substituição de materiais que sejam impactantes negativamente, os finitos, virtualizá-los e restaurá-los. A gente tem, por exemplo, fabricante de peça, fabrica produto e depois tem o prestador de serviço. Vai para o usuário, do lado direito, azul, o usuário compartilha esse produto ou ele mantém esse produto, ele se mantém esse produto na forma do quê? Concertos, reparos, ele pode reutilizar esse produto, a fabricação, o produto, o fabricante de produto pode reutilizá-lo para refabricá-lo de novo ou pode renová-lo, remanufaturá-lo. Vai lá para o fabricante de peças, que é a reciclagem. Então, é compartilhar, manter, reutilizar, renovar e reciclar. Como eu falei já, o reciclagem é o ciclo mais, é a última etapa. A primeira, o ciclo mais curtinho é o que vai ser mais trabalhado, mais recomendado, que é a compartilha. Em segundo, a manutenção desse produto. A gente vai ver que na União Europeia, dentro da política, há um destaque muito grande para a questão de reparo de produtos. A gente, hoje, se uma, você tem, sei lá, um carregador, ele, o carregador que deu algum problema no fio, você não tem, é muito difícil você consertar. A tendência é você comprar outro. E a ideia é você realmente ter espaços para conserto, coisa que você tinha no passado e agora você não tem mais. Do lado esquerdo, que é o lado dos recursos renováveis, a gente tem o consumidor, ele vai reaproveitar esse produto, compostagem, por exemplo, e aí vocês veem que a compostagem, ela é, esse reaproveitamento, ela é forte. Depois, caso não haja possibilidade, extração de matéria bioquímica que vai para o fabricante de peça, ou se não, que, desculpa, a casca que vai para o peça, ou a extração de matéria-prima que vai para a digestão anaeróbica fazer o biogás ou que volta para a biosfera que vai para o fabricante. Isso daqui, a agricultura vai incluir caça e pesca também, que eles chamam de coleta. Então, a ideia é que você tenha, mantenha esses ciclos fechados o maior tempo possível e você use cada vez menos, sejam recursos renováveis, seja matéria, matéria, recursos não renováveis, que você extraia o menor número possível de vezes e você circule esses produtos ou seus insumos o maior possível de vezes. E, óbvio, que nesse processo aqui, como você está usando cada vez mais, você tem uma redução grande de custo, custo de produção, custo de, custo do produto em si mesmo. E isso, teoricamente, dá a ideia de você ter um menor preço para o consumidor. A União Europeia também trabalha com essa lógica de menor preço para o consumidor. Ou, se tiver alguma dúvida, a gente volta nesse, nesse diagrama aqui. Então, as perdas, elas vão ser excluídas desde o princípio. A ideia é que o sistema seja diversificado, semelhante, a gente não consegue pensar numa agroecologia monocultora, né? Não dá, não tem jeito, a natureza não é monocultora. E a economia circular é a mesma coisa, a gente não consegue pensar, eu acho que a agroecologia ela é uma economia circular de sistema de produção, uma agrícola. Para mim, a gente pensa numa agrofloresta, por exemplo, a gente está pensando nesse sistema diversificado. Então, eu tenho muita, para mim, não tem, não tem muita diferença de você pensar nesse sistema agroecológico como um sistema de economia circular. A fonte de energia tem que ser renovável, o pensamento tem que ser sistêmico, porque, óbvio, que você não consegue toda essa logística de, tem que ter uma teia, uma interligação de organizações. Então, aquela ideia de cadeia no passado que a gente tem, ela é, ela tem que ser quebrada. Então, você tem que pensar realmente de integração de organizações. Uma está usando o subproduto da outra. Então, o subproduto, o gás de uma organização resultante de um processo produtivo vai servir de insumo para uma outra organização que tem que estar do lado. Então, você tem que criar polos, eu vou mostrar um para vocês, que tem, criar polos dessas organizações para conseguir fechar e tornar isso daí realmente um sistema, um sistema funcional, um sistema diversificado. e o preço, ele tem, os mecanismos de vida, ele deve refletir o custo real. A gente não tem hoje um preço refletindo o custo real. A gente tem preço que reflete trabalho nos modos escravistas, subemprego, poluição, descarte incorreto, água a não estar presente. Então, o que a gente tem hoje no mecanismo de sistema de produção, ele não reflete o preço real. Porém, se a gente for computar todo esse preço real, considerando as matérias virgens, o preço vai ficar absurdamente alto. Aí, exclui do mercado um monte de gente que não tem dinheiro para comprar. Então, você transformar simplesmente a economia ecológica trabalha um pouco com isso, distribuído por empreendedor e pagador, mas você jogar para o preço. Jogar para o preço é punir consumidor, não é punir empresa. A ideia é, você tem que mudar esse processo de produção, você tem que olhar diferente e beneficiar quem está fazendo isso, via crédito, via incentivos fiscais, para que esse grupo produza com menos impacto. E aí, esse resultado, que se traduz em menos custos, vai ser jogado para o consumidor na forma de preços menores e produtos melhores. Então, a economia circular trabalha com essa concepção. dentro da fundação, ela coloca, a administração gosta muito de usar palavras, frases que se traduzem em concepções mais amplas, e ela também usa isso. A ideia do resolve, regenerar, compartilhar, otimizar, ciclar, virtualizar e trocar. É o que a gente já falou. A regeneração, trabalhar com materiais renováveis, energia renovável, recuperar, restaurar, reter a saúde dos ecossistemas e devolver para a biosfera esses recursos biológicos, que é a parte lá esquerda desse, 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 dessa figura aqui, desse lado verde ali da figura. Compartilhar, ela coloca aqui, carro, carro, a gente deixa 93% do tempo, o carro parado no estacionamento. Então, por que tem um carro? Olha, mesmo um escritório, o escritório, ele, mesmo que você use oito horas por dia, você tem um tempo que, de não compartilhamento. eletrodomésticos. Então, a ideia de compartilhamento, isso já é presente, né, em várias localidades, na Alemanha, por exemplo, você não, eu sei que em Berlim, você não precisa ter um carro, você pode alugar, você paga por mês e tem acesso aos carros elétricos que ficam espalhados pela cidade, você acessa ele via aplicativo e, né, não se preocupa em abastecer, não se preocupa em manutenção, simplesmente usa esse serviço. Claro que, se a gente pensar também, é, a uberização, ela é, tem um impacto negativo, trabalha com subemprego, então, isso também não, compartilhamento do, de casas também, tem um impacto negativo dentro da economia hoje, né, da forma como ele é tratado, ele gera, no caso de, de casas, gera um alto custo para a população local, principalmente em cidades com índice grande de turistas, né, então, isso também não é legal, mas, por isso, tem que ser muito bem pensado, esse compartilhamento, como ele é. O reuso de produtos de segunda mão, que a gente, né, a gente tem feiras de trocas, mas ela ainda é pequena, as feiras de troca no Brasil, elas funcionam mais em período de recessão, a gente vai ver que logo as feiras de troca vão se ampliar consideravelmente, ou prolongar a vida dos produtos, como a gente já falou, manutenção, aumento da durabilidade, possibilidade de atualização, isso é uma coisa importante que a União Europeia também está trabalhando dentro da política dela. Às vezes, a gente, por exemplo, não quer trocar o celular, o celular está funcionando tranquilamente, mesmo o computador, só que a gente tem que descartá-lo, porque a empresa não atualiza mais aquele sistema operacional, aquele computador, ele não comporta mais aquele sistema operacional, isso é muito, então, isso é uma coisa que a economia circular combate, isso está dentro da política da União Europeia de economia circular, obrigar as empresas a continuarem atualizando os programas de uma forma que produtos antigos, eles continuem sendo úteis e sendo usados. a otimização do produto via desempenho, via eficiência, a remoção de resíduos na produção, a gente pensar em termos hoje de produção de carro, a quantidade de resíduos é gigante gerada em toda a cadeia, trabalhar com tecnologia da informação, big date, automação, sensoreamento, direção remota, para essa otimização e também para ter um histórico desse produto e saber aonde esse produto vai chegar, quanto tempo ele circula e como vai ser o destino final dele. A ciclagem, remanufaturar produtos, componentes, reciclagem de materiais, a digestão anaeróbica, extrair substâncias bioquímicas de resíduos, a virtualização, desmaterializar diretamente livros, indiretamente compras online, as trocas de materiais não renováveis antigos para outros mais avançados, novas tecnologias, por exemplo, o 3D, otimizar novos produtos, que esse último aqui é recriar produtos de uma forma que ele tenha o menor impacto possível, a maior utilização possível, seja do produto ou seja do insumo que ele pode se transformar para outros produtos. Então, essas são as ações que a fundação coloca como uma forma para a transição para a economia circular. Então, resolve. Esse daqui é um exemplo de ecoparque, ele é um exemplo de parque na Dinamarca, vocês podem ver na figura, são 10 empresas, essas 10 empresas que estão interligadas, tem um videozinho aqui, eu não sei se eu vou tentar colocar, mas a ideia é, é realmente um polo de produção de economia circular, então eles trocam energia, eles trocam águas, eles trocam insumos, que a gente chama no passado, a gente chamava ali de resíduo, não se chama mais resíduo, se chama insumo para outro sistema de produção. Vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o vídeo? Sim. Como é que está? Simbiosis, nós tentamos ser o mundo liderado industrial simbiosis com um aproximado para produção. Por simbiosis, nós entendemos uma parceria local onde você proporciona, compartilha e reúne recursos para criar um valor compartilhado. O porquê de uma empresa é o material de outra empresa. Based em uma avaliação de todos os fluxos existentes em 2015, nós podemos confidently dizer que Simbiosis oferece both financial e benefícios financeiros e um exemplo é uma redução de CO2 emissões de 635,000 tons thanks à a parceria. Nossa missão é de agir sustentável através do uso de uso de recursos em equilibrado com econômica, ambiental e social considerações. Nós tentamos conectar todas as ruas na Symbiosis e reach full utilização Então esse é um exemplo que a gente tem que é essa organização aqui esse ecopark que é na Dinamarca. A gente tem outros exemplos mas esse aqui é o primeiro e eu acho que é extremamente interessante essa lógica que eles colocam da simbiose mesmo do uso dos recursos e estão abertos a outras organizações Esse aqui é um outro vídeo deles também é um pouquinho mais longo Então a União União Europeia como eu falei para vocês ela criou um pacto ecológico europeu com a ideia de impacto neutro produção com impacto neutro no clima eficiência no uso dos recursos e a competitividade então a ideia neutralidade climática até 2050 2050 A esses que está em itálico eu retirei desse relatório agora de março deles Então aqui o estudo recente estimou que a aplicação dos princípios da economia circular à União Europeia até 2030 desculpa Um estudo recente estimou que a aplicação dos princípios da economia circular à União Europeia pode gerar um aumento adicional de 0,5% do PIB da União até 2030 se 0,5% não é pouco criando cerca de 700 mil novos postos de trabalho Há igualmente vantagens evidentes para as empresas dados que na União Europeia as matérias-primas representam em média cerca de 40% dos custos de produção industrial ou artesanal O sistema em circuito fechado pode permitir aumentar a rentabilidade das empresas e protegê-las de flutuações de preços dos recursos Então essa flutuação de preço está relacionada ao que? Aquela lógica da commodity mesmo Ela sabe que esse mercado é comandado por grandes organizações por oligopólios o preço não é mais dado por oferta em demanda Há uma capacidade grande dessas empresas dessas organizações Portanto quando você usa menos recurso virgem você consegue ficar menos refém dessa manipulação dessa flutuação de preço Além de ficar mais barato É preciso dissociar a noção de crescimento econômico da extração de recursos Os comerciantes não devem mais vender lâmpadas mais luz não devem vender mais máquinas de lavar mais cargas de lavagem Que é a ideia de você das organizações venderem serviços e não produto Isso já vem ser discutido há um bom tempo nos Estados Unidos também grandes organizações como o IBM tem claro que o mercado caminha nesse sentido da oferta de serviços então os produtos são fornecidos pelas organizações e você vai usar o serviço desses produtos Essa figurinha é do plano dela né The European Green Deal que é a ideia né muito a ideia do New Deal mas é do de você ter um crescimento verde mas um crescimento verde mais sustentável mesmo O plano de ação o quadro de plano de ação da União Europeia ele está baseado nesses três itens produtos sustentáveis concepção desses produtos sustentáveis capacitar consumidor e comprador público nesse mercado e circularidade nos processos produtivos então é concepção do produto consumo e circulação produção consumo circulação não é mais produção extração produção consumo e o que vai fazer com esse produto no final a ideia é que 80% do impacto ambiental determinado na fase de concepção do produto é algo que a gente que merece bastante atenção da gente e a gente a gente pensa na agroecologia né muito do ai a máquina impacta poxa vamos pensar em sistemas que tem menos impacto possível né então essa concepção de produto ela também pode ser jogada para a concepção de produtos ligados à produção agrícola isso aqui a gente discute muito pouco mas ele é extremamente importante né você criar novas formas formas acho que relacionadas ao mimetismo mesmo a biomimética a pensar como a natureza e a criar maquinários que sejam mais fáceis para manejo né do agricultor que seja adaptado ao agricultor familiar que ele consiga que seja que seja é que tenha um custo acessível ou que esses produtos sejam compartilhados né a gente consegue inserir muito bem a agroecologia a discussão da agroecologia dentro de uma concepção da economia circular o mercado proporcionando uma massa crítica que permite a União Europeia estabelecer normas mundiais para sustentabilidade de produtos tá bem como influenciar a concepção opa desculpa o mercado único proporciona uma massa crítica quando eles colocam isso influenciar a concepção dos produtos de gestão de cadeia de valor em todo o mundo eles estão deixando claro que eles vão impor a estratégia deles então junto ao MC por isso que eu digo quem vende para a União Europeia quem está olhando esse mercado da União Europeia ele tem que olhar com bastante com bastante atenção para ver e falar assim olha eu tenho que me enquadrar e eu sei que a União Europeia vai criar estratégias ela vai criar um diferencial e ela vai querer influenciar então essa informação é uma informação extremamente importante eu acho para governos se a gente tivesse um governo no Brasil que pensasse em estratégias ele estaria olhando isso daqui e falando o que eu posso fazer no Brasil pensando em economia circular para também ser competitivo a criação de legislação o que eles têm hoje são legislações muito específicas então essa economia circular envolve uma uma legislação muito sistêmica porque envolve muita coisa e eles sabem da dificuldade de se fazer isso e a lógica de o que é um produto sustentável eles querem criar requisitos obrigatórios para considerar a sustentabilidade de produtos e serviços e incluir aspectos ambientais e sociais ao longo dessas cadeias junto ao OMC quando a gente pensa em produto sustentável o que eles consideram durabilidade reutilização reparabilidade eficiência energética aumentar o material reciclado a quantidade de material reciclado no produto remanufaturar reciclagem de alta qualidade o que a gente faz hoje no Brasil é uma reciclagem de baixa qualidade se perde bastante insumo na reciclagem redução da pegada ecológica da pegada de carbono restringir combater a obsolescência programada proibir a destruição de bens duradouros quando eles falam em bens duradouros o que eu descobri até agora é que eles estão se referindo a carros os carros que não são mais utilizados eles são destruídos e o que eles querem é combater essa situação eu não conheço não sei eu não consegui ler não tive informação ainda de quais outros mercados carros eu sei que é o que eles estão criticando incentivar o modelo de negócio do produto com serviço que é a ideia de compartilhamento a empresa ser responsável por conhecer serviços do produto a digitação da informação sobre o produto essa digitação é muito muito importante porque quando a gente vai por exemplo hoje o selo de orgânico ele é um bem de crença o que é um bem de crença eu acredito que aquele produto realmente segue uma produção sem veneno quando eu e aí foi um consultor uma consultora uma organização um grupo de agentes foi lá olhou e disse aquele produto realmente segue os critérios estabelecidos para produção orgânica quando você tem isso digitalizado e o blockchain pode ajudar ele você lê no código de barras e vai olhar olha é isso 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 que da onde veio o produto quais as etapas ele passou quais as cadeias ele passou até chegar ao que eu tenho hoje então esse passaporte essa etiqueta da produção ela é importante ela é fundamental para a economia circular funcionar adequadamente recompensar os produtos que tem essa sustentabilidade hoje você paga mais caro por produtos que né que a gente acredita que seja menos impactante ambientalmente não é essa lógica da economia circular não é essa lógica da União Europeia é você ter produtos que 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 sejam mais baratos mas e que sejam estimulados a se produzir esse tipo de produto daí a ideia da recompensa no caso dos consumidores olha capacitar os consumidores e dar-lhes a possibilidade de reduzir os custos constituem o elemento central de ter errado aí do quadro estratégico para a sustentabilidade do produto então redução de custos é um elemento importante aí garantir informações confiáveis aonde aonde você está comprando o produto sobre a vida útil sobre o serviço sobre reparo sobre peças sobre manual de reparo proteger o consumidor contra o greenwashing aquela manipulação da imagem do falso produto verde da obsolescência programada isso aqui também é muito legal criar um método de pegada ambiental a gente não tem hoje uma pegada ambiental a gente não consegue a gente não tem ainda parâmetros para se considerar grupos né ou produtos que tenham menos impacto então quando você consegue pensar uma cesta de mercadores que você vai comprar essa cesta vai ter uma determinada pegada ambiental então não é essa daqui é olhar o lado positivo da coisa né por enquanto a gente calcula o lado negativo nosso impacto nossa externalidade negativa a ideia aqui é você calcular a externalidade positiva desses produtos desse seu consumo e isso vai fazer com que fique mais fácil para você realmente olhar um produto e falar assim não, esse produto realmente ele é sustentável ah, esse produto ele não é sustentável esse produto ele tem impacto ambiental positivo esse não tem impacto ambiental negativo então esse grupo de parâmetros que eles chamam aí de pegada ambiental essa criação ela é extremamente importante eles colocam isso como uma possibilidade então é um espaço para estudo também para a gente pensar como isso pode ser criado e até dentro da agroecologia dentro de vamos criar uma pegada ecológica uma pegada ambiental para a agroecologia para sistemas que você consiga pensar e essa aplicabilidade nesses espaços e definir esse grau de né de sustentabilidade desse espaço acho que pode ser uma coisa bem interessante e aí né metas mínimas de compras públicas ligadas a esses produtos acho que é em torno de 14% a participação de compras públicas na União Europeia então quando você cria metas critérios para essas compras estimulando esses produtos você está estimando essas essa economia circular há circularidade nos processos ainda é essa circularidade é um aspecto para transformar a indústria em direção a essa neutralidade climática e novamente competitividade no longo prazo redução de custos ao longo da cadeia e processo produtivo criando valor agregado e novas oportunidades econômicas você cria um diferencial que isso pode até ser vendido para outros países com produtos mais caros mas que internamente beneficia todo um coletivo com seu conjunto de externalidades positivas e torna a indústria mais competitiva aí tem eles estão revisando as emissões industriais de gases sabe que precisa promover essa simbiose industrial com certificação para formar essa realmente esse corpo esse sistema esse ambiente apoiar os setores de base biológica a tecnologia digital ela é importante como a gente já colocou e tecnologias que são mais mais ecológicas tecnologias mais ambientais uma coisa que a gente sabe também é que a é que a manutenção de dados na chamada nuvem ela gera um impacto ambiental extremamente negativo hoje se usa bastante energia e isso eu não li em nenhum momento nada na União Europeia ainda então essa é uma questão que que merece destaque que dentro da tecnologia de informação o quanto hoje o armazenamento de dados a gente tem uma ampliação grande do uso de energia a gente está usando muito mais celular né hoje óbvio por conta da pandemia mas não é só por causa da pandemia a gente está usando mais celular a gente está usando mais computador a gente está usando mais energia e a gente está usando mais quando a gente a gente ouve música no Spotify a gente está gastando não só a nossa energia mas toda toda a energia que esse esse essa empresa usa para manter a sua base que não é pequena então a gente a gente tende a não olhar esse processo por enquanto a União Europeia nos seus documentos eu não achei nada que trate dessa questão as cadeias agora desse plano de 2020 de março de 2020 continuou equipamentos elétricos e eletrônicos incluiu bateria e veículos o veículo inclui o óleo que é usado embalagens plásticos textos construções edificações alimento agronutriente então são essas sete cadeias hoje que a União Europeia está trabalhando para dentro de uma de uma lógica da economia circular eu não vou pegar todas as cadeias porque vai ficar muita coisa estou falando demais pegamos só a água alimento nutriente o desperdício lá é em torno de 20% do alimento e aí eu não sei dizer para vocês quanto de desperdício de alimento a gente tem no Brasil mas eu acho que deve ser muito infelizmente principalmente no varejo e o brasileiro adora pegar a fruta com a mão e ficar palpando na Europa você tem a luvinha não é você não pega como como aqui então se lá é 20% imagina que aqui a gente seja bem mais de desperdício de alimento infelizmente então aí eles vão trabalhar com metas para reduzir os resíduos alimentares eles têm uma uma política que chama do prado ao prato quer dizer da produção até o consumo eles estão também focando bastante nessa questão de uso de uma única vez de um produto porque talheres copos copos descartáveis já tem países que você que é proibido você 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 vai por exemplo café na sua caneca não é em copo é utilizável talher tem alguns lugares canudos né essa essa esses produtos que eles só usam uma única vez eles estão eles vão ser substituídos abordagem circular da reutilização de água lembrando também que vários países da União Europeia eles estão estatizando a água a França é um deles sabendo que a água é um bem extremamente precioso e que por isso não pode ficar na mão de empresas tem que ficar na mão do Estado então vários vários países estão fazendo isso essa estatização da água lembrando também que em alguns lugares na Europa a gente tem a água na rua facilmente aqui no Brasil a água é um bem privado e para você ter acesso a água você está na rua você está com sede você tem que comprar a água essa água ela se transformou num produto privado e na mão de grandes organizações é onde você vai usar essa garrafa uma única vez então isso é uma coisa também bastante séria e a eficiência hídrica incluindo os processos industriais então a redução da da pegada hídrica então essa essas são em linhas gerais a política da União Europeia para essa para a economia circular é uma política bem interessante bem sistêmica que engloba várias áreas várias áreas ligada essa política maior essa política ambiental maior está interligada na verdade não é ligada está tudo interligado eles têm um plano de ação bem interessante tem países mais ricos mais pobres países onde avança mais rapidamente países onde é mais difícil de ser avançado mas é uma como eu estou colocando aqui várias vezes é uma estratégia de vantagem competitiva é um olhar para o país é olhar para a região falando assim olha do jeito que está não dá e vai ficar muito caro isso daí chega uma hora que vai explodir eles tiveram lá gripe aviária malvito vaca louca sabem que isso gera um custo grande então vamos ter que repensar esse processo o repensar esse processo não é parar de consumir nem produzir o repensar esse processo é repensar a forma como se produz e se consome é se reorganizar é voltar um pouco no passado onde você tinha por exemplo reparo de produtos é você repensar é olhar para o produto transformar esse produto em algo que possa ficar muito tempo sendo utilizado aqui no Brasil a gente não a gente não tem a discussão sobre economia circular ela é muito mais de empresas do que de governo tá eu não li não consegui tem mas eu não consegui não encontrei nada ainda enquanto alguma política específica uma tentativa uma discussão sobre política específica aqui mas o que tem são empresas que estão estão usando essa fala da 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 economia circular na lógica de reaproveitamento então um exemplo essa empresa aqui Revoada é uma empresa é um dos exemplos mais antigos ela é uma empresa de Porto Alegre que ela usa câmeras de pneu e nylon de guarda-chuva sombrinha para produzir roupas e acessórios então ela produz ela produz lembrancinha também e aí aí tá assim lembrancinha dependendo da lembrancinha não é legal né a gente pensar os os congressos que a gente vai que a gente recebe bolsinha depois a gente não o que a gente faz com essas bolsinhas aliás isso eu acho que é uma coisa que a gente tinha que discutir para não ter mais bolsinha brindezinho se esse brindezinho vai ser usada se a bolsinha vai ser usada né às vezes é legal grande dá para usar na feira mas algumas vezes não dá parece que a gente coloca isso ah é uma obrigação por não é uma obrigação então essa empresa ela ela você tem a empresa a o processo de produção é cooperativa isso parece legal mas pode ser também que eu não eu não fiz estudo de caso nessa empresa eu não conheço ela tá mas isso daqui também é só a gente tem que considerar que pode ser uma estratégia de marketing tá olha que legal uma cooperativa que produz perfeito a cooperativa produz mas não é a cooperativa que comercializa então dentro da cadeia de valor quem está ganhando mais é a produção ou é a comercialização então é isso também a gente tem que pensar mas a fala deles é que é uma cooperativa a empresa ela contrata a cooperativa para produzir outra coisa também que a diferencia é que ela não produz ela não produz e joga isso no mercado ela produz um lote então se você está interessado você vai é é pede para a empresa e ela produz o lote depois ela vende para você se você conseguir no decorrer do lote ali está comprando perfeito mas então não é você entrou no site da empresa vai e compra não é assim você tem que encomendar e esse produto ele vem com com uma etiquetinha sobre o processo produtivo e depois caso você não 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 vai mais utilizar o produto ela recolhe esse produto então ela ela acaba fechando o ciclo claro que ela ali ela está numa lógica da economia circular mas isso não é economia circular porque a economia circular ela é muito mais ampla e ela vai envolver um conjunto de organizações ela vai envolver organizações e consumidor dentro dessa concepção então isso tem que ser feito via o que? só pode ser feito via políticas públicas não tem como você fazer você pode até ter um grupo de empresários empresários que resolvem fazer organizações dessa forma tudo bem mas tem que ser um grupo política pública óbvio é a forma mais fácil de você organizar uma economia circular então isso aqui é um exemplo de organização que está dentro desse esquema mas que não é o esquema em si aqui é o essa figura é o que eles colocam de de resultado no site então durante desde 2013 que eles surgiram 14 toneladas de câmeras que foram usadas 13 mil guarda-chuvas 3 mil famílias beneficiadas 300 famílias beneficiadas e 5 mil pessoas impactadas através de seus produtos quer dizer venderam até 50 mil pessoas deixa eu passar o vídeo e 5 mil famílias beneficiadas 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser um pouco meio como o revoar. O da Elma Kortirelli tem a concepção realmente mais, realmente ligada à ideia da economia circular. É bem interessante. Acho que eu falei muito. Obrigada. Aqui está meu e-mail, Andréia Pimentel. Então, eu tenho várias coisas. Tenho trabalhos da política da União Europeia. Se vocês quiserem materiais sobre a economia circular, é só me mandar um e-mail. Com mais informações, eu compartilho esse material com vocês. Aqui é a referência básica que eu usei. Bom, nós que agradecemos a palestra, foi muito boa, bem esclarecedora, abordou temas que às vezes a gente não pensa, não se atenta a esse. Eu, principalmente, fiquei bem preocupada com a pegada hídrica do café. Para uma xícara de café, o quanto a gente precisa de água. Isso me assustou muito. E, realmente, já também faz a gente pensar no desenvolvimento de novas tecnologias para menor uso da água. Uma das questões que, às vezes, a gente não pensa nisso. Andréia, então, muito obrigada. Nós temos aqui várias pessoas inscritas. Posso começar a chamar aqui para as perguntas? Todos estão dizendo que adorou a palestra. Várias falas de que adoraram a palestra. Pessoal, quem é a mãe e filho escola em casa? Só para eu identificar. Um trabalho interessante pode ser analisar a pegada hídrica comparando variedades de café. Porque, é claro, essa pegada é geral. Ela vai variar de acordo com a localidade, de acordo com a disponibilidade de água, por exemplo. Mas pode ser uma coisa interessante você fazer essa pesquisa considerando vários tipos de sistema de produção. Não sei se tem isso. Eu acho que não. Vários tipos de produção, não. Acho que não. Quer dizer, tem que fazer uma pesquisa, né? Mas eu acredito que realmente é um tema bem interessante. Ver quem que usa menos água. Um sistema consorciado, sombreado, pode usar menos água. Exatamente. Andréia, eu posso, então, passar para as perguntas? Claro, pode falar. Tá, então, por ordem aqui é a Candela, depois Noelle, deixa eu só conferir. Davi, Carolina, Mariane, Cristina e Arthur, por enquanto, ok? Sim, é isso mesmo. Ah, Murilo. Então, Candela, você pode fazer a pergunta, tá? Tá. Oi, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela palestra. Minha pergunta é porque eu considero muito útiles os términos da economia circular e acho que é muito interessante quando eles se aplicam nas novas empresas ou empresas que vêm a ser criadas. Mas quando esses términos ou conceptos aparecem nas grandes empresas, por exemplo, Joan Martínez Alier, Eli fala que o término economia circular aplicado a nível mundial é, por um lado, um oxymoron e, por outro lado, é também uma espécie de greenwashing oxymoron porque ele diz que a economia, tal como ela está levando-se a cabo neste momento, não é circular, mas antrópica, e é uma espécie de greenwashing porque ele considera a paradoja de Jevons que diz que mientras mais eficiência tem as empresas, mais barato é para elas produzir, então, produzem mais. E então, minha pergunta é como se existem, se tem políticas em nível mundial para controlar que as empresas que já veniam producendo de uma forma que não aumentem a sua produção, porque vimos políticas da União Europeia, mas, pelo menos na Argentina, a maioria das empresas extractivistas, de mineras ou forestais, elas são da própria União Europeia. Então, eu acho que, neste caso, eles fazem e propõem políticas dentro de seu território, mas não aplicam isso a outros países. Então, e mesmo falam de influenciar a todo mundo, quando são eles que continuam arrasando com o mundo. Então, minha pergunta é se tem, a nível mundial, algo de economia circular, ou se tem mais organizações que controlem quando o termo economia circular é usado de forma errónea. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. Você é da Argentina? Sim. O Candela, a minha percepção, essa é uma política, a gente tem discussões em algumas localidades, então, tem a China, tem a sua política, embora eu não conheça muito, lá tem a sua política, eu não conheço nos Estados Unidos, eu não conheço aqui no Brasil. O que a gente tem hoje, em termos de política mais efetiva, é a União Europeia. E é claramente uma política de vantagem competitiva. Não é uma política para querer acabar com o problema ambiental no mundo, de forma alguma, de forma alguma. É uma política realmente de dominação. Ela deixa muito claro isso nos documentos dela. É uma política do quê? Olha, nós estamos fazendo uma política interna de redução da externalidade negativa ambiental, que vai ter um impacto social importante para a nossa comunidade. E nós vamos criar... Isso vai ser usado junto à OMC, para criar vantagens competitivas mesmo. Então, não é uma política... Eu não conheço, não conheço ONGs que estejam combatendo isso, não. Claramente, realmente é uma política pública direcionada ao quê? Ao diferencial, a você criar estratégias para redução de custos, otimização do uso de insumos, de uma forma que você consiga produzir localmente e, mais que produzir localmente, você crie um diferencial frente aos outros países, às outras organizações. Então, para mim, claramente é isso. Não é nada... Olha, vamos mudar o mundo de forma alguma, de forma alguma. Vamos mudar a nossa localidade, melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. Eles têm uma questão lá que eles colocam, que é a exportação de resíduos mesmo. Então, eles exportam muita coisa ruim para a gente, para o mundo inteiro. A gente precisa combater isso, eles colocam lá. Mas, eles sabem, mas eles também estão preocupados com o que eles vão... Estão recebendo e como é que eles vão usar esse produto. Então, a chance de a União Europeia fechar mais, criar barreiras não tarifárias, nesse processo, é gigante. É gigante. É dizer assim, olha, eu não estou importando, não porque eu não quero, mas porque a empresa não segue a minha norma de reutilização, porque não tem o conserto, ou porque o produto não tem o design que é pensado para reutilizar o insumo final desse produto. Então, eu vejo claramente, realmente, como é uma estratégia política muito interessante, muito inteligente, mas que não é no nível global, não. Não é no nível global, não. De forma alguma. Eles não estão preocupados com a gente, com o nosso impacto. Quando se fala a Inglaterra, ela vai parar de comprar carne do Brasil, porque está impactando na floresta da Amazônia. Pode até fazer isso, porque sabe que tem uma quantidade gigante de insumos ainda que precisam ser descobertos. mas não, porque ela, ou por pressão de consumidor, mas para mim é claramente, realmente uma política de criar uma vantagem competitiva da União Europeia. Já respondi? Obrigada. Sim, obrigada. Obrigada. Quem é o próximo? Sou eu, professora, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, eu queria agradecer pela brilhante fala que você nos trouxe, que inclusive fez a gente repensar alguns hábitos próprios, né, pessoais, particulares, não só a nível de empresa, mas a nível de a nossa pegada, o que a gente está deixando para o mundo. E eu anotei aqui, é uma afirmação, na verdade, que foi contemplada por uma fala sua, então não é uma pergunta, é mais um comentário, tá bom? Quando você fala na parte da, economia circular, é de reparo, né? Aqui no Brasil, acho que principalmente nas menores cidades, tem uma política de casa de reparo, só que, infelizmente, isso não é levado para uma questão de consciência ambiental, é mais pelo preço. Por exemplo, quando você quebra uma tela de um celular, né, que uma tela de um celular fica mais ou menos uns 200 reais para arrumar, e um celular no modelo que você vai comprar, é muito mais caro que isso, né? Então, você disse na sua fala que falta incentivos fiscais para que as empresas deixem os produtos por um preço mais competitivo para o consumidor, né? Eu acredito que é isso, não só na parte de reparo, mas também na parte de compra, né, o consumidor, ele não vai adquirir um produto por consciência ambiental. Infelizmente, a gente está muito atrelado pelo preço ainda, né, e eu acredito que se tivesse esses incentivos por parte da empresa para aumentar o poder de competitividade, o consumo desses produtos ambientalmente corretos seria maior. Então, queria só agradecer novamente. Muito obrigada. Obrigada, Noelle. A gente tem muito uma política de estimular a produção, não é? Estimular a produção é o consumo, e não uma política... Se a gente pensar, por exemplo, a nossa política de Plan Nacional de Resíduos Sólidos, ele é muito legal. Ele é muito legal. E ele pensa realmente no destino desse produto. Mas ele não foi implantado, ele é parcialmente implantado, né, os aterros, a gente ainda tem problema. Então, a gente carece muito dessa visão fechada do processo, né? A gente importa muita coisa aqui. Por exemplo, eu já tive situação de... Chegou uma época que eu tentei não comprar nada da China. Nada, nada, nada. Eu não consegui, até eu me deparar com uma caixinha de som para usar em sala de aula. Só tinha caixinha chinesa. Não tinha. Eu desisti de seguir essa lógica. Quando eu descobri que eu também podia comprar uma blusa que estava com uma etiqueta do Brasil, mas que, na verdade, ela foi fabricada na China e que chega no Brasil, eles etiquetam e colocam uma marca brasileira. A gente tem também um preço de venda do produto final brasileiro muito alto. Muitos dizem do chamado custo Brasil. O custo Brasil, por sozinho, ele não explica preço de produto. Ele não explica porque nós pagamos muito caro por um conjunto de produtos. O computador é um exemplo. Mesmo acesso à telefonia, o restante do mundo é muito mais barato. o brasileiro paga, ele tem essa... Infelizmente, ele paga porque ele não sabe o real preço de um produto, não sabe a margem de ganho. Você tem grandes organizações, você tem oligopolistas, que para elas é interessante. E, realmente, você tem razão. Essa questão de reparo do produto é muito caro. é muito caro. Então, você opta por trocar o produto. Fica muito mais barato do que você. Então, essa política de... E o que a União Europeia coloca é isso, é estimular essa política de reparo. É estimular, é você dar subsídios, créditos para essas empresas que estão produzindo produtos mais eficientes. E outra coisa é, então, olha, eu vou oferecer não a venda de um carro, mas sim o serviço do carro. Então, a empresa vai oferecer um conjunto, aí ela garante que o carro fique mais tempo circulando. Eu já tive um carro que com 60 mil quilômetros eu tive que fazer retífica de motor. Isso é, sabe, é inadmissível, você ter um ciclo de vida tão curto por um produto que a gente paga muito caro por isso. Então, é realmente, essa economia circular, ela trabalha com uma outra lógica e ela tem que ter a participação muito grande do governo nesse processo, tem que ser uma política de governo. Por si só, as empresas entrando nesse processo, se elas forem entrar, é nicho de mercado. Eu não sei quanto custa uma bolsa da revoada, por exemplo, mas eu não acho que deve ser barato. Então, a tendência é você... Você tem organizações? Você tem organizações? Eu acho que na... Onde é? Foi a primeira empresa a alugar a calça jeans. Ah, 350 reais. Então, é bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro para uma jaqueta. Mas, por exemplo, eu não lembro qual é a cidade da Europa, mas é onde você tem uma empresa que fabrica a calça jeans. A calça jeans tem um impacto muito grande, né? A têxtil tem um impacto muito grande. Quando a gente lava a roupa, a foligem é muito grande. o microplástico, por exemplo, se a gente usa produto de beleza, tem muito microplástico, isso gera um impacto gigante. Então, eles estão lá na União Europeia trabalhando para tirar microplástico mesmo de coisas que não são usadas. Mas, por isso, tem que ser uma política de governo, né? Tem que ser uma estratégia que fecha essa cadeia e não deixe muito solto. Porque, se deixar solto, você vai criando diferenciais ou grandes organizações. No caso dessa empresa que vende calça jeans, é legal porque você aluga ela por um determinado período. Seis meses, um ano, dois anos, três anos. Então, eles fazem calças orgânicas, calça jeans com algodão orgânico, e aí depois vai repassando isso. E quando eles fazem uma calça jeans para alugar, eles vão fazer uma calça jeans muito, com uma vida útil grande, já que o objetivo deles. Então, isso também é importante. E hoje a gente tem o quê? A produção, ela é baratinha, em termos de custos de produção, para que ela seja o mais descartável possível. Infelizmente, é isso que acontece. Então, não sei se eu te... Com certeza, muito obrigada. Obrigada a você, Noelle. Vou revê-la. Qual é a próxima pergunta? Oi, professora. Espero que você esteja bem. Estou com saudade. Eu também, eu estou com vergonha de vocês. Ah, imagina. Minha web está quebrada, então não vou aparecer. Você está bem? Estou bem, estou bem, apesar de tudo. agradecer a palestra, que foi, assim, uma forma muito clara e muito gostosa, né, nesse meio, assim, digital. E a minha questão é que, assim, você apresentou, em alguns slides, né, a questão de parâmetros e ações para ser, né, considerada uma economia circular. mas pensando, assim, na proximidade que eu tenho no contato, né, que eu já tive, assim, na graduação. As empresas, elas têm que se preocupado, por exemplo, com a questão dos restos agrícolas, né, em transformar em matéria-prima. Então, a gente vê a transformação, né, até o uso de, da compostagem ou outras ações igual você pontuou. Mas, pensando, por exemplo, numa empresa, se ela tem só algumas ações, ela pode já ser considerada economia circular ou toda a cadeia produtiva dela precisa ser. Por exemplo, quando a gente visitou a Coren, eles pontuaram que eles agora têm compostagem, é uma produção orgânica e tudo mais. Mas, em nenhum momento, eles citaram, por exemplo, a fonte renovável dentro da produção. Então, eu queria saber se isso seria um empecilho e até se a União Europeia, ela pontua certinho o ciclo que deve ter realmente para ser considerada uma economia circular. Pô, Carol, é assim, eu se a gente pensar, por exemplo, a minha crítica, pelo pouco tempo de estudo que eu tenho desse tema, eu não acho, por exemplo, eu acho que a Revoada faz parte de um movimento de reutilizar esses insumos. Agora, quando a gente pensa em economia circular, a gente vai pensar num conjunto de agentes que estão trabalhando para fechar esse ciclo. então, o que a Codem pode estar fazendo são ações visando a otimização do seu sistema de produção de uma forma que ela dependa menos de insumos externos, dependa menos de fornecedores, reduz a custos e você internaliza essa, que é o que a agroecologia faz, que é o foco da agroecologia, é você fechar o sistema de uma forma que ele fique o menos dependente ou não dependente de insumos externos, de recursos externos. Agora, quando a gente pensa em economia circular, a gente vai estar pensando na interligação também de organizações. Então, desde a Core, o que ela está ligada com a... Então, supondo, por exemplo, que ela use lá, ela tem um biodigestor, esse biodigestor, esse gás vai para ela também e vai ser... Vamos supor que ela tenha... Ela não tem um biodigestor, mas ela tem lá um insumo, o dejeto da galinha, e aí ela pode passar esse dejeto por uma organização, fazer, usar o biogás para movimentar a turbina, para movimentar o maquinário dela. Aí, essa outra empresa, ela vai liberar, por exemplo, outro gás. Esse outro gás vai ser usado para uma terceira empresa. Então, a lógica mais ampla da economia circular é isso. Uma empresa é como se fosse realmente um ambiente, um organismo vivo. cada um vai estar usando, se beneficiando do resultado do outro. Então, o resultado de um vai ser insumo para o outro. Quer dizer, o resíduo, que é chamado, antigo resíduo, vai virar insumo para uma outra organização. Então, esse é o princípio mais fechado e a gente até pensa que seria... Assim, a gente tem uns exemplos, como eu mostrei, tem vários lugares, que é o ideal. Então, eu acho que a Cone, ela é um exemplo de organização que está otimizando o uso dos seus insumos internamente. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, é mais a questão de parâmetros mesmo e eu acho que é a diferença. Eu acho que, com relação a esses parâmetros, não tem nada claro ainda não, não tem nada claro, porque a União Europeia ela está discutindo isso, ela tem esses exemplos, esses polos, mas para... Isso é uma coisa bem legal, isso é uma coisa que está sendo construída. Então, acho que acompanhar essa construção é uma coisa bem interessante mesmo. Criar parâmetros, criar indicadores, criar aquela pegada lá ambiental. A criação de uma pegada ambiental vai ser uma coisa muito importante, porque a gente não tem esses. Cada vez que a gente vai analisar um sistema, a gente acaba criando os nossos próprios indicadores. Existe uma literatura grande com relação a isso, mas para se especificar e para realmente o consumidor olhar e falar assim, olha, esse produto realmente ele é... Ele é sustentável, ele é sustentável porque ele não teve isso, 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 porque o material é feito disso, 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 Não existe nenhum parâmetro construído com relação a isso, nada que se hoje operacionalmente consegue ser usado para se falar assim, olha, esse produto é sustentável, o produto não é sustentável. Isso está em construção, sim. E acho que é legal a gente acompanhar essa construção para a gente saber o que eles estão considerando. E lembrando que a gente está trabalhando desde a construção civil até a agricultura. Então acompanhar dentro da agricultura o que eles estão considerando aí como parâmetros de sustentabilidade, que vai desde a produção até a chegada desse produto no mercado, que vai incluir embalagem também. A gente, eu, eu, eu brinquei com a Nassara se eu falei para ele outro dia, eu quase surtei quando eu não queria, eu estou na casa dos meus pais, eles são idosos, e eu comprei de uma quitanda, que é produtor também, e ele embalou individualmente o chuchu, a abobrinha com o insufilme. E eu quase surtei a hora que eu vi aquilo, né? Porque a pessoa quer entregar um produto bonitinho, mas sem perceber que está fazendo bobagem. Porque imagina, passa tudo o insufilme. O que eu fiz com ele? Com o insufilme. Eu tive que colocar lá para a discarte, eu nem sei se se isso é, a gente põe tudo lá para descarte, depois o rapaz separa. Eu nem sei se dá para descarte, se dá para remanufaturar isso ou não. Mas não existe ainda nada, Carol, nada, 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 construído, não, dentro da União Europeia com relação a esses parâmetros. É uma coisa que, 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 que está em construção. Tá? pode ser um projeto interessante também, mestrado, doutorado lá na Europa. Com essa temática. Obrigada, professora. Obrigada a você. Próxima. aqui, Mariane. Eu queria agradecer também, tudo bem, porque foi muito legal e passou rápido, e, enfim, esse problema com a China eu tive também, eu, e foi por causa de uma caixinha de som que eu percebi que eu também não conseguiria me livrar dessa sina. mas a minha pergunta é assim, eu não sei se é pertinente ou não, mas eu fiquei com dúvida na questão da precificação. Quando você estava falando do preço do produto refletir os custos reais e que isso ficaria muito caro para o consumidor, então, deveria ter um subsídio do Estado para que esse preço ficasse menor e as pessoas pudessem consumir. Mas, será que só o subsídio do Estado seria suficiente? Será que a gente consegue realmente ter um produto que reflita os custos reais e que seja acessível? Eu, assim, eu não sei se o Estado teria força para tanto. Fiquei com essa dúvida e gostaria de saber o que você pensa. Eu acho que eu não expliquei direito então, Mariane. O que a gente tem hoje é então, quando eu compro, por exemplo, essa garrafinha de água. Nessa garrafa de água, é aço isso aqui. Gastou muita água para produzir ela. Só que a água que está imputada nela não foi contabilizada no curso de produção. Eu coloquei lá o café para brincar com a Anastácia da pegada hídrica. Todos os produtos que você consome, ele tem uma quantidade grande de água, por exemplo. e essa água, hoje, ela não é computada. E aí, automaticamente, você tem um custo irreal do produto. Quando você muda esse sistema de produção, e aí, se você colocar o valor real do produto, contabilizando toda essa, não só a extração dessa água, mas quanto essa água demora realmente para voltar para a gente, para a gente poder usá-la, se a gente contaminou, para descontaminá-la, só pensando só na água, a gente tem outras coisas, outros, enfim, gases que geram... Então, esse processo, se a gente for contar tudo isso, e for colocar o preço do produto final dele, vai ficar muito alto. É pouquíssimo. As pessoas vão comprar. Quando a gente trabalha dentro da economia, economia circular, é inverter o quê? Você vai... A água, você vai reutilizar essa água várias vezes. Porque você vai reutilizar esse produto várias vezes. Então, ele está aqui. Você arruma ele, você... Até no último estágio, depois, se ele... Se eu não estou usando, eu passo para outra pessoa, ele vai ser consertado se tem algum problema, se não vai como insumo para uma indústria, ou se não vai ser reciclado. Essa última coisa. Então, a água, ela acabou sendo usada muito mais vezes do que... Então, você acaba usando muito menos insumos virgens no decorrer do processo de produção. Automaticamente, esse produto, o custo dele, ele vai ser mais barato. E ele tem que estar contabilizado também para o custo dessa água. É uma engenharia. É uma engenharia. Claro que uma coisa é o que a gente espera é que aconteça. Outra coisa é o que tem de acontecer. A gente sabe que o mercado é formado por oligopólios, especialmente. São poucas grandes empresas que comandam o processo. Produção agrícola, que vai incluir toda a indústria manufatureira. Então, não é uma coisa tão simples assim. Isso envolve o quê? Envolve lobbies de produtores. A gente tem lobbies de grandes produtores, no caso aqui do Brasil, a indústria madeireira, enfim. mas a ideia é que você, hoje, você não paga realmente o valor que aquele produto é. A tendência é você pagar mais. E, considerando o trabalho escravo, o subemprego, o quanto o trabalhador recebe pouco pela... Eu até gostaria de ver o quanto a revoada paga para o seu... para a empresa, para o seu cooperado. E até uma relação complicada, porque a cooperativa, as pessoas são donas do empreendimento. Então, se a organização não tiver estatuto, regimento claro com relação a férias, com relação a 13º, licença maternidade, licença paternidade, minha cachorra vai começar a chorar. É incrível. Eu passo um sorveteiro aqui várias vezes. Ela detesta, tadinha, daí eu ouvi o dela. E... O que eu estava falando? A questão é que, sim, hoje... Está desligado o seu microfone. A gente... Acho que não... não conseguiu ouvir. Mas, assim, eu acho que, assim, a gente tem um problema, que é o custo, hoje, o produto, ele não reflete, necessariamente, o seu custo de produção. A ideia é que esse produto, ele realmente reflita o seu custo de produção. Mas ele reflita de uma forma que as pessoas consigam comprar esse produto. essa economia, essa forma de olhar e remodelar o processo de produção, ela tem que ter a participação do Estado, porque, sozinho, os produtores não vão fazer. Não vão fazer. Vai ter que ser uma política. E uma política que estimule esses produtos que são menos impactantes. Esses produtos que podem ser reutilizados várias vezes. Então, a essência é isso. Agora, toda essa questão política, essa questão de lobby, essa questão de mercados dessas grandes organizações, eu não sei te responder como é que vai ficar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu, pela minha leitura, por exemplo, da União Europeia, são grandes organizações. O pequeno vai estar inserido. na verdade, isso parece muito mais uma lógica de você... É uma lógica que eu não falei. É inteligente. Redução de custo de produção. Se reduz o custo de produção, se fica mais tempo no mercado, o consumidor tem que pagar mais barato. E a Europa é muito séria nesse sentido. Então, eu acredito que lá realmente isso vai acontecer. respondeu sim. É que eu não tinha levado em consideração essa questão da reutilização do recurso como uma variável para compor o custo. Mas... E aquela hora que você se esqueceu era sobre o trabalho da cooperativa, as pessoas da cooperativa. eu tentei falar, mas eu fiquei nervosa, eu acho que eu fiquei errado aqui, desculpa. Imagina. Então, isso é uma questão. Porque, por exemplo, a empresa pode dizer assim, olha, eu contrato uma cooperativa, olha como eu sou bonitinha. Uma organização, olha, eu sou bonitinha, eu contrato cooperativa. mas essa cooperativa, ela é formada por pessoas que são donas do empreendimento. Então, todo o risco e incerteza do empreendimento é delas. A empresa, ela é uma compradora do produto dela. E ela é compradora e ela, dentro da cadeia de valor, ela tem a maior margem, que é o quê? É o nome do produto, é o nome da empresa, ela que agrega o maior valor ao produto. Então, automaticamente, ela é que vai que vai dar o... Aquele cozinheiro Atala, por exemplo, ele tem uma associação com produtores familiares. Ele fica com 60% do produto. Por quê? Porque ele tem o nome, porque ele montou. Não é uma relação igualitária de pessoas. Então, quando a organização fala isso, realmente, é aquele parâmetro que a Carol perguntou. No parâmetro de sustentabilidade, deve ter isso daí, que é a questão social. Realmente, não tem subemprego? Realmente, não tem exploração? Realmente, as relações, elas são realmente mais corretas em termos de contratos? Ou não? Quem está ganhando o quê no processo? Pode ser que essa revoada, ela simplesmente use essa cooperativa, cooperativa, a cooperativa tem algum problema, se, vamos supor, nesse momento horroroso que a gente está vivendo, algumas pessoas ficam doentes. E aí, a revoada vai continuar mantendo o seu contrato? se continuar, perfeito. Se não continuar, ela está dentro da mesma lógica de exploração que as outras organizações estão. E usando, é como esse greenwashing, é uma espécie de greenwashing relacionado ao mercado de trabalho. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a essa relação com cooperativa, que nem sempre é bonitinho como a gente espera. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. A professora Adriana quer fazer uma complementação na fala? Depois a gente passa então para a Cristina. Eu acho que o Michael tinha perguntado sobre esse regulamento pelo Estado, né? Não é isso que eu quis dizer. Não é o preço regulamentado pelo Estado. Na verdade, é você ter clareza maior, ser um conjunto de informações para ter clareza maior no que reflete realmente o custo de produção dessa organização. Não quis dizer o Estado regulando, não. Viu, Michael? Depois a gente volta nisso, C. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Eu espero não estar furando a fila, viu, Anastácia? Eu precisei escapar um pouco. Eu não fiz inscrição, tá? E hoje eu sou aluna aqui também. E a câmera minha está com um certo problema, tá, Andréia? Por isso que a minha imagem não vai aparecer. Eu estou tentando solucionar. Senão fica ruim a voz. Mas vocês estão me escutando, não estão? Tudo certo, Andréia? Sim, sim, estamos sim. Ótimo. Eu vou falar rapidinho que como a Mariana acabou comentando sobre subsídio, tá? Acho que algumas ações políticas, né? Eu falei, eu vou entrar aí um pouquinho só comentar também. Mas rapidinho, primeiro, só te elogiar que a palestra foi muito esclarecedora. Eu acho que nesse tempo em que a gente vive hoje, eu acho que o consumidor vai estar mais antenado com essa questão de COVID. e a sua palestra dá, sim, perspectivas até de diminuir a simetria de informações pelo produto, fala de ciclo de vida do produto. Inclusive, você cita vantagens competitivas, que é uma forma até da gente abarcar nichos de mercado. Então, eu gostei bastante, Andréia. Tenho até uma aluna na Biotec, rapidinho, que eu acho que ela fez, que a sua palestra lembrou. Quando ela comentou, professora, eu fui fazer estágio na Veolia. Não sei se você já ouviu falar Veolia, uma multinacional francesa que trabalha, ela coloca lá no site dela que ela trabalha conceitos de economia circular para alguns produtos como celulose, área de mineração, diz que ela procura fazer, trabalha com os pressupostos da economia circular. E a nossa aluna foi lá, fez estágio na França, acabei lembrando aí. Só rapidinho a minha fala, Andréia, de alguma coisa relacionada a conceito também, que quando se pergunta se há instrumentos, né, de contabilizar o preço, porque você falou bastante também de externalidades negativas, eu achei muito interessante, realmente não é contabilizado no preço. Esses pressupostos, eles são da economia ambiental, que vai realmente, no começo você falou, por isso que eu gostei, o que é uma economia, você falou, é uma organização, a gente tem recurso escasso, e como vamos fazer a nossa produção? E alternativas para isso. é isso que eu achei sensacional, eu gosto muito dessa fala, compartilho também. Só que a economia ambiental, que é a nossa neoclássica, ela é a nossa velha, como você falou, é verdade, é um sistema fechado em que ela considera que não há aí uma regeneração, ela não considera isso, e para isso ela impõe instrumentos, não é isso? Instrumentos ambientais da economia ambiental, como taxa, poluição, taxas, perdão, subsídios, justamente para tentar contornar isso daí que os preços não estão embutidos, só que muitas vezes era isso que eu ia entrar. Mesmo tendo esses instrumentos, eles acabam, na verdade, provando até efeitos contrários. Às vezes você estimula até uma poluição maior, que é a economia que a gente tem. Agora, até uma hora você comentou da economia ecológica, eu adorei, tá? Comecei a anotar um monte de coisa aqui, viajei, já estou num trabalho de conceitos econômicos aplicados para a agroecologia. Adorei também. E daí eu fui, a economia ambiental, na verdade, perdão, a economia ecológica, na verdade, eu acho que ela compartilha, viu, André, um pouco dessa linha sua de pensamento, que na verdade ela também concorda de que o meio ambiente, ele impõe sim uma capacidade de carga no sistema, que é quando você estava falando da pegada ecológica. Então, ela impõe, eu acho que ela complementa-se, ela fala, então há uma diferença entre ambiental e ecológica, e ecológica vai nesse sentido. Olha, assim, restrições o ambiente impõe, não é a economia, domina o todo, mas na verdade o meio ambiente não é um insumo, né, André? É como na economia neoclássica, o meio ambiente impõe restrições à nossa economia, e na verdade a gente tem que pensar isso sim da questão da capacidade de carga. Então, eu vejo como um complemento da sua palestra, que é a economia circular, e eu só entrei mesmo para falar isso, que há diferenças de corrente, como a economia ambiental, a ecológica, e para mim a circular veio complementar sim essa economia ecológica, e está mais da fala, que eu gostei dessa questão do preço não ser embutido no mercado, e é verdade, as externalidades muitas vezes não são contabilizadas. Andréia, obrigada, era isso, tá, a minha contribuição, se você quiser fazer um comentário, eu já estou com vergonha que eu não me inscrevi, Anastácia, aqui, os alunos às vezes vão ficar bravos comigo, mas agora já falei, um beijo para todos. Obrigada, Adriana, outro beijo. Não, vocês têm total razão, assim, faz muito tempo que eu não leio sobre a corrente da economia ecológica, né, minha leitura no passado era a economia ecológica, ela tem um olhar muito interessante, olhar sistêmico realmente do processo, só que quando havia necessidade de implantar políticas públicas, ela usava instrumento da economia ambiental, então conceitualmente ela é muito rica, mas em termos de instrumentos específicos aplicados, ela usava a economia ambiental, né, eu não li em nenhum momento até agora nada correlacionado, até é uma coisa legal, eu acho que dá um artigo bem interessante, aí a gente correlacionar a economia, tem alguns artigos já? é que faz tempo que eu não, quando dava aula de economia ecológica, economia ambiental, eu estava lendo mais, agora eu não, então, é aplicabilidade mesmo, essa cidade brasileira de economia ecológica é bem legal, ela tem trabalhos bem interessantes, mas assim, naquele momento, o que eu tinha lido no passado era muito isso, os instrumentos eram usados em termos de comando e controle, a fixação de taxas, de critério máximo de poluição, e o exemplo, o crédito de carbono é um grande exemplo, ele não, ele não, olha, eu estou pagando para uma outra pessoa, eu pago para poluir, então vou comprar, e não é, e a ideia da economia circular é justamente eliminar essa questão, e no caso da União Europeia, é eliminar esse crescerá, e esse déficit de carbono, você ter teoricamente impacto zero, é bem interessante, não sei se, é só um comentário, obrigado pela sua participação, a próxima é a Cristina, depois Arthur e Murilo, Cristina, eu acho que ela saiu, deixa eu ver aqui, Oi, Cristina, tudo bem? Acho que ela, talvez o microfone dela, o áudio não está funcionando, geralmente entrar e sair, entrar de novo, não funciona, não sei se você quer fazer isso, se você quiser fazer a pergunta no chat, não, tá, 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 Tem um intervalo de tempo entre o que você escreve e o quanto eu recebo aqui Ah, legal Que joia Onde você tem a propriedade? Ah, que joia Ok 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 Obrigada a você, Adriana. Tchau. Um abraço. Obrigada. Essa questão de água é bem complicada mesmo. Obrigada. Embalagem é outra questão forte, sim. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Cristina. Quando a gente pensa em... O que eu sinto falta bastante no Brasil é a gente ter uma política, na verdade, de Estado que pense... Acho interessante, porque a gente tem... A gente tem uma desigualdade absurda de renda, uma das maiores do mundo, a gente tem uma quantidade grande de milionários aqui, a gente tem um país com potencial fantástico em termos de recursos, de insumos. O que falta é uma política, na verdade, de olhar a quantidade de água, por exemplo. A gente tem um processo de privatização gigante da água. A água não é mais um bem público. E a visão que se tem ainda é a visão dessa economia tradicional, baseada na extração, simplesmente a extração desse insumo que é tão importante, tão fundamental para a gente. Eu falei, existem algumas localidades... Eu não vou achar aqui rápido, mas eu mando junto com a apresentação. É uma figura onde as localidades onde a água está sendo estatizada, dada a importância dela. Então, eu acho que você falar especificamente da água significa você pensar em termos mais amplos de política pública. E considerando também que, mesmo os governos mais de esquerda, a agricultura familiar é sendo considerada a margem. A quantidade de recursos que é fornecida à agricultura familiar e à agricultura patronal é muito diferente. Então, o que falta, o que eu sinto assim, falta... A gente precisa se organizar mais, uma organicidade maior, uma participação mais ativa. A gente pensa que lobby é uma coisa ruim, é uma coisa importante. As grandes organizações fazem, os grandes produtores fazem, os pequenos precisam fazer. Organizações como a ANA, por exemplo, tem uma participação muito importante, mas a gente precisa sim. E aí eu digo a gente, eu mesmo, tenho uma participação muito pífia nisso. Uma participação enquanto a gente ativa nessas organizações para pressionar o governo, para que, claro, que esse governo que está aí, é claramente um governo que não vai fazer isso, mas para a gente eleger pessoas que realmente façam alguma coisa para a gente. Em termos de comercialização, por exemplo, você não tem nenhuma política aqui no Brasil de embalagens, nenhuma. A União Europeia está trabalhando dentro dessa política de embalagem. quantas coisas a gente compra que não precisa de embalagem. E ela é um custo caro, é um custo caro e uma coisa desnecessária em muitas situações. No caso da agricultura, a agricultura de proximidade, ela está muito alinhada com a economia circular, na medida em que ela vai reduzir o circuito, onde ela vai oferecer, por exemplo, quando se oferece uma cesta, você reduz a economia de... O CSA vai deixar toda a questão da incerteza que permeia a produção agrícola, deixar que o produtor se preocupe com a produção e não com o escoamento da produção, que é o grande problema que a gente tem, e toda a gestão da propriedade, definição de custos. O CSA tem uma similaridade muito grande com a economia circular, pertence, na verdade, à economia circular. Mas, em termos de água, a gente tem que ter políticas públicas, mas não só políticas para a água, a gente tem que ter políticas mais efetivas de produção, comercialização. As compras públicas eram bem legais, o PR era uma coisa bem legal, e que algumas localidades, acho que conseguiu voltar, a Ana teve uma participação importante nisso, mas acho que não dá para falar na água, especificamente, sem a gente pensar em uma coisa mais sistêmica, de fornecer, de beneficiar produtores, beneficiar produtores que trabalham, a gente beneficia hoje, grande... Aliás, uma coisa que eu gostaria de falar, para mim, produtor grande no Brasil, hoje, tem uma visão muito pífia, muito tola de processo, porque eu tenho... O meu insumo é a minha terra, eu só estou tirando daquela minha terra, estou colocando um monte de coisa ruim nessa minha terra, eu estou... estragando toda a minha terra, estou estragando o meu... o meu... o meu capital. Então, essa forma de produção que a gente tem no Brasil hoje, de monocultura, de grande propriedade, é uma tolice, é uma visão muito errada de manutenção do meu capital. e mais a fala dominante, o agronegócio, é um horror isso, um horror, em termos de estratégia, é um horror, para mim, é uma tolice muito grande. por isso que a agronegócio tem um espaço muito grande, que a gente não sabe usar, acho que a gente não sabe usar muito as mesmas armas, a gente fica muito na defensiva, muito falando, olha, aquilo lá é ruim, é ruim, é ruim, mas vamos nos mostrar, mostrar o que a gente faz, o que é importante, e qual a importância, a medida que você mostra o quanto o equilíbrio de um sistema é importante, até inclusive reduz o uso de água, vai depender de menos água, você não vai poluir a água, a produção orgânica não vai poluir a água, o seu não uso de veneno não vai poluir a água, não vai poluir o seu espaço, não vai matar gente, e por aí vai. Então, acho que, assim, acho que eu não posso te responder, porque, para mim, a gente precisa efetivamente de política agrícola, de política pública, que pense sistematicamente, e que não valorize o lobby lá dos grandes produtores, que é uma tolice gigante, são pessoas que estão acostumadas com aquele modo operante de produzir, e acho que só aquilo que vai produzir, aquele jeito, a gente vê em cursos mais tradicionais, essa fala horrorosa, e que, para mim, não é nem um pouco estratégico, nem um pouco inteligente, de ser produzido. Não sei, acho que eu não te respondi, mas essa é a minha visão. tá bom? Obrigada. O próximo é o Arthur. Oi, professora, eu quero parabenizar pela palestra, todo mundo me ouvindo, é que minha internet está bem ruim aqui. Sim, tá. Então, professor, eu quero parabenizar, foi muito enriquecedor, né, eu sou formado em economia, e a gente vê uma falha na nossa formação, em questão sobre, falar sobre a economia circular, sobre até mesmo a economia ambiental, da gente aprofundar mais sobre essas ideias, né, a gente fica muito nessa parte clássica, a gente não aprofunda mais nessas ideias, né. E aí, voltando a falar um pouco do, da questão do, do gasto hídrico, né, sobre, em relação, em relação ao café, né, eu fiquei em dúvida, da onde que, que pode ter, ter vindo essa análise do gasto hídrico, talvez possa ser até da, do gasto, do gasto muito grande, de cafés colombianos, é, porque eu, porque eu falo isso, porque um dos problemas que eu vi, é, no café, seria o, o beneficiamento, não só na hora da lavoura, né, mas o beneficiamento dele, porque os cafés colombianos, eles são chamados de cafés lavados, a maioria deles, são feitos em tanques gigantes de, de, de gasto de água, é, para a fermentação desse café, para aumentar a qualidade, e é feito através da água, né, então eles são totalmente lavados e ficam nesses tanques grandes de água, e é um gasto muito maior do que, do que o nosso café, que a maioria são de, de café natural, né, que a gente chama, que ainda é seco no coco, né, e a, e o Brasil poderia se tornar um café lavado, só que ele, ele não está se tornando por tendências, principalmente vindo da Europa, que está criticando esse, é, esse método usado de café lavado, só que, como você diz, é, você diz na palestra, não é uma, uma questão de ideologia ambiental, que a gente precisa economizar, mas é forçado, porque senão, o café dele tem menos preço no mercado internacional, então ele tem que seguir essa parte de sustentabilidade, né, mas, é, me preocupa porque é forçado, se o, se a Europa ou outros países não exigirem mais isso, é, é, esse agricultor, para ele, tanto faz, né, é, estou falando da maioria, né. seria essa minha contribuição. Obrigada, Arthur. É, provavelmente, provavelmente, Arthur, isso é uma organização internacional, né, e ela, ela vai pegar ali os maiores produtores, então, realmente, não pode ser que, e ela deixa claro isso, ela não vai refletir a realidade local da, da quantidade de água, é uma estimativa geral, onde ela pega os principais modelos ali, então, provavelmente, é assim, e, e quando eu coloco, assim, sempre, né, estou focando nessa coisa de vantagem competitiva, a gente está, assim, existe uma questão ambiental, tá, existe uma questão ambiental da militância, nossa, caiu o livro, existe uma questão ambiental da militância, que é super importante, que é fundamental, então, a, 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 a concepção, realmente, de movimento ambiental, ambientalista, é, mas aí, vocês, a gente está no sistema capitalista, é o, queira ou não queira, é o sistema dominante, queira ou não queira, é o que a gente está, né, se a gente quer mudar esse processo, a gente tem que criar um conjunto de ferramentas, se a gente quer se inserir de modo melhor nesse processo, a gente tem que criar ferramentas, a gente tem que saber atuar nesse processo, né, uma das formas de saber atuar nesse processo, e aí, dentro dessa concepção, o que, o que eu sinto assim, é claro que todo mundo sabe que o problema ambiental é seríssimo, é seríssimo, é, a gente sabe, a gente está numa panela de pressão, chega uma hora, isso vai explodir, o que é essa política da União Europeia, é, olha, eu estou numa panela de pressão, eu vou explodir, então eu vou remodelar isso de uma forma que eu não exploda, né, e além de eu remodelar, eu não explodir, eu vou ser diferencial, então isso para mim vai ser ótimo, né, por isso que eu falo que é muito inteligente, eu acho muito inteligente, é muito inteligente, é visão de longo prazo mesmo, é visão de longo prazo, de estratégia, né, estratégia organizacional, estratégia de país, estratégia de região, o que um produtor rural brasileiro pode fazer, né, que essa, essa atuação ambiental é fundamental para a gente, mas, se a gente ficar só na atuação ambiental, só na militância, a coisa não muda, e, e esse movimento, ele, ele pode gerar uma externalidade positiva, que na medida que você usa menos recursos, menos insumos, trabalha com menos impacto ambiental, isso vai ser positivo para o ambiente, para o espaço, então quando a gente pensa, por exemplo, na produção agroecológica, na agroecologia, a gente está pensando nisso, a gente tem o lado ideológico, mas a gente sabe que isso vai gerar, gerar mercado, gerar oferta, demanda, enfim, vai dinamizar as setores, áreas, né, e o grande lance é esse, a gente procurar caminhos de se inserir, né, da maneira que a gente, a gente acredita também, mas, sabendo jogar o jogo deles, então, dentro disso, se o Brasil tem um sistema de produção, onde se gasta menos água, poxa, usa isso como uma forma de mostrar, de conseguir, olha, o café brasileiro, o café sombreado, ele tem menos impacto ambiental, ou o café da agrofloresta, ele vai usar menos água, então a pegada aí fica menor, você pode usar isso, você não está fazendo greenwashing isso, você está usando uma informação, pesquisou, viu, constatou, está usando uma informação verdadeira, isso pode ser uma coisa muito legal, porque pode fazer com que o mercado de venda de cafés, seja melhor, que saia um pouco do commodity, porque o problema hoje do produtor, é o pequeno produtor, é se está no mercado de commodity, está no mercado de commodity, o preço vai ser dado para ele, se ele está no mercado mais diferenciado, ele vai conseguir um preço diferenciado, embora isso, tem uma outra questão, que às vezes eu não gosto muito, quando a gente trabalha no fair trade, por exemplo, que ele surgiu na Europa, Estados Unidos e Europa, mas é forte na Europa, o fair trade tem toda uma cadeia de valor grande, onde todo mundo recebe bastante, e aí o consumidor paga um preço alto por ele, não é legal, para mim é uma transferência de renda via mercado, então não é qualquer um que tem acesso a produtos do fair trade, por exemplo, e no caso do café, muitos produtores usam o fair trade para vender a um preço caríssimo em mercados convencionais, usam o selo do fair trade para vender em mercados convencionais, mas eu acho que seria uma coisa legal calcular a pegada hídrica de produto do café brasileiro, sim, e fazer essa, sabe, essa, mostrar, olha, nosso café tem menos, menos gasto de água, e portanto, a gente pode ter um preço diferenciado, acho que é uma forma de sobrevivência desse mercado, para mim hoje, é você criar estratégias com base nessa visão, quem seria no mercado europeu é fazer isso, não sei se eu te respondi, Arthur, e a economia clássica, para mim a economia clássica é a história econômica, ela é um horror, ela só serve como história econômica, ela não se aplica à realidade de forma alguma. Perfeito, professor, concordo totalmente, ainda mais quando você falou sobre o fair trade, é isso mesmo, é isso aí mesmo, aqui tem muita gente que está querendo colocar, e o que eu percebi foi um afrouxamento, pelo menos o café, de medidas do fair trade, um afrouxamento da questão de insumos e venenos, que está facilitando o agricultor entrar, só que com... aí ele pode continuar trabalhando o convencional, ele não tem mudanças reais. Perdeu muito aquela... Muito obrigado. Obrigada a você. O próximo agora... O próximo agora é o Murilo, e a gente encerra, porque o pessoal tem aulas duas horas de novo. Nossa, mas vocês já estão com fome, pessoal. E antes de você fazer a pergunta, eu vou te cobrar, você lembra que você ficou de passar um tutorial, e você não passou? É, professor, está corrida essa semana aqui, mesmo com a quarentena, estava na fazenda, eu acabei chegando ontem à noite, mas vou passar. Então, está bom. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos, boa tarde já, né? Boa tarde. Professor André, muito obrigado pela palestra aí, eu acho que foi muito positivo, o momento que a gente está, é bem pertinente, para a gente repensar valores, repensar modo de consumo. Não, modo de consumo, a gente já está, involuntariamente, a gente já está mudando, tudo isso aí, né? Na verdade, eu não queria nem fazer uma pergunta, eu queria só fazer algumas constatações, enriquecer aí a tua palestra, que por si só já teve um conteúdo muito enriquecedor. bom, vamos começar aí pela Coca-Cola, tá? Então, assim, eles pregam, né? Vários, o marketing deles é muito forte, em cima de muitas áreas, social, ambiental, enfim, várias formas. eu estive dando consultoria em uma empresa, que eles fazem vassouras, para produtos de limpeza, materiais para higiene, para limpeza, tipo vassoura, roda, essas coisas. E eles compravam, né? A preço super baixo, as garrafas PET da Coca-Cola, né? Então, aquelas, garrafas PET, não, desculpa, aquelas retornáveis, de dois litros, né? Então, tinha um ciclo de vida, e no final, a Coca-Cola não sabia o que fazer, mandava incinerar, e depois achou essa empresa, a empresa começou a comprar. E eu sou, minha formação é engenharia de produção, então eu faço melhorias em processo. E quando eu fui nessa empresa, eu falei para o dono da empresa, eu falei, bom, se você está resolvendo um problema para a Coca-Cola, e ela tem muito dinheiro, na verdade, você não tem que pagar para ela pela matéria-prima, tem que ser o contrário, ela te pagar para você descartar. Aí, o proprietário quis saber mais, e falei para ele, funciona assim, assim, assado, comecei a explicar, falei, você pode fazer uma proposta, assim, que vencer esse contrato de vocês, e demorou acho que seis ou sete meses vencer o contrato, e ele fez a proposta para a Coca-Cola. Aí mudou as coisas, ao invés dele pagar para a Coca, para reciclar a pet, ele começou a receber da Coca-Cola para dar o destino final. Então, assim, agregou valor para o pequeno, né, e o que monopolizava tudo, deixou de ganhar, né, mais ainda, deixou de ganhar um pouco menos, né, para você ver como que é o, sistema, e hoje, o proprietário dessa empresa está feliz da vida, porque ele tem matéria-prima, assim, ó, para a produção dele, e acabou sendo bom para os dois. Então, muitas vezes, esses contratos, essas coisas, carecem de informação, e orientação, né, para as pessoas. Então, fica aí a dica, aí, para quem, de repente, trabalhar com alguma empresa, alguma propriedade, aí, que pode ser trabalhado dessa forma, não entrar com recurso, mas, em receber, né. Outra coisa, que eu, está ligado muito no assunto, né, e é um termo que a gente acabou não tocando aí, e tal, é a questão do porquê reciclar, né, porquê que os governos não incentivam mais, porquê que não existe políticas públicas, para reciclar, reutilizar, utilizar o que já tem, fazer a manutenção, e tudo mais. O meu ponto de vista, professor, é o seguinte, acredito que esbarra, pelo menos no Brasil, a questão de arrecadação, né, de tributos, de impostos. Por quê? Porque, se a gente parar para analisar, né, o governo ganha na extração, ele ganha no transporte, ganha na fabricação, ganha na venda, e tal, ele vai ganhando, 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 ganhando em vários aspectos. Se a gente parar, por exemplo, de pegar um produto e vai reciclar, o ciclo de imposto aí, que o governo recebe, né, a porcentagem, eu acredito que seja menor. Então, seja um dos fatores, né, que levam o governo a ficar bem quietinho, nessa questão de políticas públicas, aí, que poderia melhorar. E os países, né, Europa aí, alguns aí, estão dominando, né, essa questão aí, de desenvolvimento social, cultural, ambiental, enfim, vários conceitos aí, na questão de consumo, e tudo mais. Então, o Brasil, ele vem a passos bem pequenos nisso, então, muitos países da Europa estão a passos mais largos, por quê? Porque eles têm uma percepção maior, têm uma vivência, né, até um social, um cultural diferente do nosso. Então, acho que, acredito que o cultural aí, o social desenvolvimento da nação também, influencia muito nessas questões aí, professor. Então, essa é a minha contribuição que eu tinha para dar aí, e muito obrigado aí, pelas informações compartilhadas com a gente. Obrigada, Arthur. Nossa, Nossa, que legal, adorei. Eu acho que é isso mesmo, você, você, dentro desse, desse custo, né, de transação entre as organizações, a fixação de contratos, ele é muito nebuloso, depende muito da capacidade da organização, grandes organizações, a tendência é realmente colocar contratos que, que beneficiam elas, claro, e, né, e automaticamente tende a prejudicar o comprador. Que legal que você conseguiu fazer isso, parabéns, parabéns. Professor, eu só complementando mais uma coisa rapidinha, eu já vou deixar todo mundo avançar. Quando eu vou no mercado, ultimamente, né, uns seis, sete meses para cá, eu ando pedindo para colocar as compras nas caixas de papelão. E quem está empacotando, dá aquela olhada, assim, eles ficavam levando um susto, né, mas, eu gostaria de propor aí, a todos que estão aí, ouvindo, né, faz essa experiência, coloca, pede para colocar em caixa de papelão, tá, principalmente as meninas, as mulheres que vão no supermercado, pede para colocar na caixa de papelão. E você observa a reação de quem está ali, fazendo o pacote. Já vai, você vai ter uma, uma, vai ter uma reação de espanto da pessoa. E depois, vocês vão ver que, quando você coloca no carro, em caixas, dentro do carro, é muito mais fácil, para você descarregar em casa. E não fica aquele armário cheio de, de sacolinha, né. Aquela hora que você abre o armário, vai tomar uma enxurrada de sacolinha. Então, assim, é um desafio para todos aí, quem tiver, aí, de repente, a oportunidade de fazer aí, vai ver que é uma experiência muito positiva. Obrigado. Eu só não gostei que você falou especialmente as mulheres. Eu não entendi por quê. Porque todas as pessoas, elas têm que ir ao seu mercado. Não são as mulheres, né. São todas as pessoas. Tem casas, né. Não é um dever de um homem, de uma mulher. São deveres compartilhados, dentro do espaço coletivo, né. Mas, só para essas organizações, por exemplo, a Coca-Cola, ela usou, o tempo atrás, usa o termo coletivo. Ela se apropriou de grupos sociais para usar isso como uma estratégia de mercado. Da mesma forma que ela tem um subsídio gigante para produzir extrato, xarope de coca lá em Manaus. E aí, ela vende para ela mesma. Então, ela tem, ela recebe imposto de uma coisa que ela está produzindo. Então, isso já foi para o Ministério Público, mas acabou, o Ministério Público perdeu essa causa, mas ela ganha fortunas com esse incentivo fiscal de Manaus. É uma questão de poder. E com relação a essa questão de reciclagem, eu acho que o que a gente carece no Brasil tem essa questão de impostos, o imposto no Brasil é muito nebuloso, os empresários pagam muito menos imposto que a gente, pagam em torno de um pouco mais de 4%. Existe uma série de fatores que fazem o FIC mais barato e que eles consigam pagar menos pelas coisas. E a gente tem essa questão, assim, e a essência. O que a gente falta é uma política de Estado, realmente, de desenvolvimento local. A gente não tem. A gente não tem. E está longe de ter. Então, eu não entendo por que as pessoas ricas, elas não ajudam. Eu falo dos ricos, os ricos que fazem mais lobbies que estão lá. Eu não sei como os ricos não vejam que se eles vão continuar ganhando e todo mundo vai sair ganhando, eles vão ganhar mais ainda tendo uma política de governo fechada, como a Europa faz. A Europa tem claramente uma visão estratégica, para mim, uma visão organizacional e que todo mundo vai sair ganhando com esse processo. Acho que, em essência, é isso, porque está todo mundo com fome já, né, Anastácia? Eu quero agradecer muito, acho que, acho que acabaram as perguntas, né? Sim, acabou, acabou as perguntas, Andréia. Seu, seu, vídeo, desceu, Anastácia. Eu estou compartilhando tela aqui, que o meu computador está, a tela do meu notebook está ruim, aí eu estou compartilhando tela numa outra aqui, aí eu esqueço que está gravando nenhum e olhando no outro. Então, obrigada, obrigada a vocês pela, né, por estarem aqui assistindo, a gente está conversando, obrigada, Anastácia, pelo convite, adorei, e, se precisarem, estou à disposição. É, nós que agradecemos, Andréia, a palestra, como todos já bem colocaram, foi excelente, veio contribuir bastante com o programa de agroecologia, agroecologia, estão falando aqui que é para você abrir uma disciplina, então já, vocês fiquem sabendo, né, Andréia, uma aí que a gente está tentando que ela retorne para o PPJADR, ela já foi, professora credenciada, saiu, agora ela vai deixar a coordenação do PPJ Gospel para poder tentar depois voltar para nós aqui em breve. Então, aí nós teremos uma disciplina aqui com a professora, se assim ela quiser, desejar. Para nós, o interesse é grande, que ela retorne, faz bastante falta. Andréia, muito obrigada novamente, se você puder depois disponibilizar a apresentação, daí eu passo para os alunos, né, acho que ajuda bastante. Obrigada. Pessoal, muito obrigada também por todos que estiveram presentes, os convidados aí que tiveram presente, que fizeram inscrição sem ser da disciplina, então as meninas da agroecologia, da TELAS que eu vi presente, a Cristina, a Vivian, a Morinha aí, então muito obrigada pela participação. Professora Adriana que já saiu, mas agradeço também. Um bom final de semana a todos, bom feriado em segunda-feira, mesmo dando de casa e trabalhando muitas vezes, né? Obrigada. Então, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Andréia. Muito obrigada. Tchau, tchau.